Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, senhores conselheiros, tenho certeza que os senhores prestarão uma belíssima, importante, profícua colaboração, não apenas ao Conselho, ao Poder Judiciário, mas à própria nação brasileira. Eu, hoje, pretendo até para que nós iniciemos de forma um pouco mais leve, estabelecermos uma pauta relativamente mais simples, para que não haja uma pauta sem grandes indagações, uma pauta, basicamente, de questões administrativas, e assim os novos conselheiros podem, pouco a pouco, ir se enfronhando e depois vamos, gradativamente, enfrentando os problemas mais complexos. Mas, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a este conselho. Este conselho funciona, de certa forma, informal, de maneira, nós todos aqui nos tratamos, é claro, com respeito, com a liturgia necessária, a qual se refere o ministro Marco Aurélio, mas nossos trabalhos fluem com uma certa informalidade, porque, afinal de contas, é um conselho de natureza administrativa. Eu inicio indagando, e todos certamente tiveram acesso, estão de acordo com a ata do centésima décima quarta sessão ordinária, que foi realizada no dia 25 de agosto de 2015, antecipadamente publicada, se há alguma retificação a fazer, e não havendo, considero a aprovada. Senhores conselheiros, normalmente, queria avisar a vossas excelências, nós temos feito as nossas sessões até as 18 horas, para os novos, estou avisando. Depois, nós poderemos conversar, se fazemos ou não, uma pequena interrupção, para tomarmos um café, se for o caso, porque iniciamos as duas, e, às vezes, é pesado nós prolongarmos a sessão até as 18 horas, sobretudo ao presidente, que não pode deixar o seu posto. Mas, isto, como temos agora duas horas e quinze, aproximadamente, de trabalho, eu creio que podemos tocar até as 18 horas. O primeiro item da pauta é o de número 170. É um pedido de providências de número 3835, sendo o relator eminente conselheiro Fabiano Silveira. O requerente é a Ordem dos Advogados do Brasil, sessão do Estado da Bahia, o requerido é o TRT da 5ª Região. Há vários advogados que constam aqui da nossa tira de julgamento, e a palavra está com o eminente relator. Pois não. Senhor presidente, sei que não cabe a sustentação oral na... Sim, pedido de providência. Mas eu estou à disposição pelos sindicatos que intervieram, tanto no 170 quanto no 171 da pauta, para qualquer esclarecimento. Eu agradeço. Qual é o nome de vossa excelência? É Jean Paulo Rosarim. Falo pelos sindicatos servidores do Poder Judiciário Federal do Rio e também da Bahia. Está bem. Então, senhor Jean Carlos, se o Conselho, ou algum dos conselheiros precisar de algum esclarecimento, ele o solicitará. Está bem? A excelência pode voltar para o seu lugar. Conselheiro Fabiano, com a palavra. Sr. Presidente, senhoras e senhores conselheiros, cuida-se de providência cautelar por mim determinada em apreciação de um pedido encaminhado pela Ordem dos Advogados do Brasil, sessão da Bahia. Eu, aquela entidade de classe dos advogados, informava, inclusive com farto material, a descontinuidade e dificuldades no acesso aos prédios da justiça, aos serviços judiciais de um modo geral. E isso ficou bem caracterizado nos autos. E me deparei, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, com uma situação em que o presidente do tribunal decretara o corte do pagamento em relação aos dias não trabalhados e voltara atrás em sua decisão. Isso em ato devidamente documentado. Essa, digamos, ida e vinda, senhor presidente, me chamou particular atenção na medida em que estamos diante de um movimento grevista com amplas repercussões em todas as unidades da federação e com sérios prejuízos à regularidade dos serviços judiciais. que nós, não obstante, possamos individualmente, inclusive, entender, prestar solidariedade à natureza, à legitimidade dos pleitos, por mais justas que sejam essas reivindicações. A excelência me permite um pequeno à parte. Pois não, senhor presidente. Nós todos recordamos que, na última sessão, sua excelência, o presidente do Conselho Federal do OAB, o doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, pediu a palavra, mostrando a preocupação dos advogados brasileiros com a paralisação desse serviço essencial em todo o país. O serviço essencial que sua excelência comparou à saúde, educação, aos serviços públicos de modo geral. E, realmente, o que vossa excelência está agora dizendo, nada mais faz do que repercutir uma preocupação veiculada pelo próprio presidente, o batonier da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu agradeço a parte de vossa excelência e também registro, faço o registro aqui, há pouco, feito por vossa excelência, no sentido de que a Ordem dos Advogados, como sendo, digamos, o melhor termômetro para ferir, digamos, essa situação de instabilidade, trouxe aqui prontamente o seu relato. E devo dizer também que, não poderia também deixar de fazer o registro, senhor presidente, que a iminente corregedora nacional viveu também momentos de dificuldade em prédios da Justiça do Distrito Federal em razão de obstrução, dificuldades, digamos, um serviço prestado de forma intermitente, com muitas dificuldades vivenciadas pelos jurisdicionados, pela classe dos advogados e por todos os operadores do direito. Bem, diante desta situação, senhor presidente, eu entendi de conceder de ofício, melhor, de determinar de ofício, uma medida ao Tribunal do Trabalho da Bahia, no sentido de que determinasse a suspensão do pagamento pelos dias não trabalhados. Sob qual fundamento, senhor presidente? Discorri, na liminar, o texto está à disposição das senhoras e dos senhores conselheiros, podemos discorrer longamente sobre o direito de greve, o seu assento constitucional e sobre o fato de que, a meu juízo, o CNJ não dispõe de competência para aferir a abusividade ou legitimidade do movimento grevista, porque se trata, a meu juízo, de matéria de natureza constitucional. Mas não podemos ignorar uma situação de fato. Este órgão exerce o controle de legalidade do poder judiciário, controle financeiro e não poderíamos simplesmente cerrar os olhos para uma situação que tem repercussão direta sobre a qualidade, sobre a continuidade dos serviços judiciais prestados em todo o Brasil. Por essa razão, embora reconhecendo os limites do CNJ, reconhecido o estado de greve e não há dúvida sobre essa circunstância, reconhecido o estado de greve, à medida que se impõe, fazendo analogia com a lei de greve cuja aplicação aos servidores públicos foi admitida pelo Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência há de se recordar, deste importante julgamento, no sentido de que a suspensão do contrato de trabalho, são os termos da lei, evidentemente nós estamos falando de um contrato de trabalho nos termos regulados pelo direito privado, mas a analogia é válida, é que o reconhecimento do estado de greve importa também em determinados ônus para aqueles que soberanamente decidiram fazer uso dessa estratégia para fazer valer os seus interesses. Então, reconhecida a suspensão, aplicação por analogia do artigo 7º da lei de greve, transcreva o dispositivo, a suspensão do pagamento é uma decorrência imediata. E veja, Vossa Excelência, que no campo da administração pública, nós não podemos admitir, essa é a minha reflexão, que eu coloco para a análise das senhoras e dos senhores conselheiros, não poderíamos admitir que o estado remunerasse um serviço sem a devida contrapartida. Me parece que é um princípio basilar de gestão da coisa pública, de probidade na gestão da coisa pública. Evidentemente, nós não estaríamos aqui, senhor presidente, caso este doutor plenário entenda pela ratificação da liminar, não estaríamos aqui determinando que os gestores, que os dirigentes dos tribunais, no dia seguinte à deflagração da greve, determinasse a suspensão do pagamento, porque essa medida poderia acirrar os ânimos, poderia inviabilizar entendimentos possíveis e negociações entre as partes envolvidas. Mas veja a situação diante da qual estamos. Quase três meses de paralisação, total ou parcial, mas com afetação, repito, significativa na extensão dos serviços prestados à população brasileira, não poderíamos ver, assistir de forma passiva ao pagamento religioso da remuneração por um serviço que não está sendo executado. Assim é na iniciativa privada. Não parece que os servidores pudessem receber um tratamento diferenciado nesta matéria. Vossa Excelência, me permite mais uma parte? Pois é, com muito gosto. Perdão a parteá-lo mais de uma vez. É porque esse é um assunto realmente que nos interessa de perto, porque nós estamos numa situação realmente difícil no que tange aos servidores da União. E, em estado, este conselho, na última sessão pelo eminente presidente da OAB, que pedia que fosse publicado um enunciado aprovado já em 2012, isto foi feito na sequência do pedido feito pelo presidente da OAB, que é um tratamento do enunciado administrativo de número 15. O Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, aprovou este verbete autorizando o desconto baseado na Lei nº 7.783, de 89, mas não fechou as portas aos tribunais no sentido de permitir-lhes a opção da compensação dos dias não trabalhados. Ou seja, desconta-se, se for o caso, porque, como Vossa Excelência bem disse, trata-se do erário público, quer dizer, o erário público não pode remunerar quem quer que seja, muito menos, um servidor, sem que haja uma contraprestação. Mas, de forma, digamos assim, equitativa, faculta que esse servidor possa, eventualmente, compensar os dias em que ele faltou exercendo o legítimo direito de greve. Então, apenas complementando, se me permite, a ponderação de Vossa Excelência. Agradeço muitíssimo, Vossa Excelência, que a intervenção de Vossa Excelência me permite esclarecer um ponto aqui trazido pelo sindicato que se fez aqui representar pelo ilustre advogado que ocupou a tribuna, é que eu citava, inclusive, um enunciado, uma decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho também, e, em seguida, houve a publicação do nosso enunciado, que, a meu juízo, vem em apoio a esta decisão por mim tomada. Senhor presidente, não poderíamos aqui, diante de uma situação tão grave, digamos, cair num jogo de palavras, ou seja, se o tribunal pode ou deve. Veja, se a situação se prolonga por um período bastante razoável, parece que a medida que se impõe, considero até a sua inerente drasticidade, mas a medida que se impõe é a suspensão do pagamento. Quando dá a retomada do trabalho, o tribunal terá a oportunidade de fazer a compensação devida, se assim entender, terá a autonomia necessária para fazer, entabular negociações para a extensão da jornada, por quanto tempo, mas, veja, o ponto de partida observado é uma situação de... O primeiro sinal, a primeira indicação de greve se deu no Paraná, salvo engano, no dia 25 de maio. Em seguida, nós tivemos vários, no início de junho, vários outros estados deflagraram o movimento. Então, veja, a decisão por mim proferida, senhor presidente, não proíbe o direito de greve, não atinge de nenhuma forma o direito de greve, apenas reconhece no campo administrativo uma consequência jurídica naturalmente decorrente desse Estado. E, considerando, sobretudo, o prolongamento da paralisação, a medida se impõe, os tribunais deverão adotar essa medida de suspensão do pagamento do ponto, sendo-lhes facultada a possibilidade de compensar entendimento com os servidores grevistas, no momento oportuno, a essa suspensão, a essa interrupção do pagamento. Então, eu gostaria de balizar, fazer esses esclarecimentos, no sentido de balizar, e além do que, senhor presidente, também determinei, na linha de uma decisão já sufragada pelo plenário do CNJ, que o tribunal continue a adotar todas as medidas administrativas possíveis no sentido de regularizar, de dar a continuidade nos serviços administrativos, independentemente do caráter urgente das solicitações ou da existência de prazos em curso. Então, repetindo, não serei aqui, digamos, não quero monopolizar a palavra, ao contrário, ou quero ouvir com muita atenção os meus doutos colegas, mas é preciso tratar com clareza, diante de um prolongamento, por três meses, o conjunto da sociedade que suporta, por meio de pagamento de tributos, os poderes da república, o conjunto da sociedade não entende a razão pela qual, não consegue entender a razão pela qual pagamentos têm sido feitos sem a devida contrapartida, que é o que se espera, não parece admissível, não me parece que o gestor público possa dispor, tenha liberalidade em relação aos recursos públicos. Então, está planteada nesses termos, mas, repito, não se trata de tutelar, de glosar, de alguma forma emitir um juízo negativo ou positivo sobre o direito de greve. A categoria soberana sobre o exercício da greve deve decidir com absoluta liberdade, os órgãos judicionais, jurisdicionais, têm competência para se pronunciar sobre a legalidade ou a abusividade do direito de greve. Nós não estamos entrando nessa seara. Apenas nós estamos tratando de uma medida administrativa condizente com uma situação de fato que se pôs, lamentavelmente, e que nós todos esperamos que seja momentânea. Muito obrigado. Então, V. Exª está, em primeiro lugar, determinando que o TRT da 5ª Região adote as medidas administrativas necessárias à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, incluindo o acesso dos advogados aos autos, independentemente do caráter urgente da solicitação ou da existência de prazo em curso, zelando pela continuidade de todos os serviços judiciais. B. Promova a desobstrução do acesso às dependências das suas unidades judiciárias. E C. Determine, nos termos da resolução CSJT nº 86-2011, o desconto na remuneração dos servidores relativos aos dias de paralisação decorrente de participação no novo movimento grevista. E agora a decisão de V. Exª tem também apoio no enunciado, que foi aprovado em 2012. Exatamente. Era esse o acréscimo que eu faria. Isso. Que foi atortado unanimemente pelo CNJ. Nos termos do enunciado, 15, se não me engano, publicado em 26 de agosto, recentemente, proceda ao desconto na remuneração dos servidores relativos ao dia de paralisação decorrente da participação no movimento grevista. Pois não. Eu vou conceder a palavra ao eminente presidente do Conselho Federal da OAB, que tem assento neste coleno do Conselho, por determinação do constituinte de 88. V. Exª está com a palavra. Obrigado, presidente, ministro Ricardo Lewandowski. Saúdo V. Exª e as excelentíssimas senhoras conselheiras e excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República. Para destacar que, de fato, e colegas advogados em especial, que, de fato, a advocacia brasileira se encontra muito perplexa e preocupada com a ausência de prestação jurisdicional por conta da realização do movimento. De fato, como bem salientou o ministro Ricardo Lewandowski, temos uma situação de que consideramos a justiça um bem essencial, tal qual saúde e educação. A matéria foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, no mandato de injunção 708. E, ao julgar o tal mandato de injunção, à medida em que o Supremo Tribunal Federal assegurou a aplicação da matéria da lei de greve aos servidores públicos, dando um efeito concreto ao mandato de injunção, o importante, inclusive, virada hermenêutica do Supremo Tribunal Federal, passou a entender que o mandato de injunção poderia, sim, ter efeitos concretos, o Supremo assinalou, naquela oportunidade, que, como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis. Então, perceba que a matéria é a matéria resolvida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Obviamente que o enunciado deste colenho do Conselho Nacional de Justiça se soma, reforça e, de muito bom tom, deve também ser mencionado. E como faz, de forma brilhante, considerações o ministro, o conselheiro Fabiano Silveira, inclusive mencionando tal julgamento do Supremo Tribunal Federal no mandato de injunção em sua decisão inicial, o Conselho Federal do OAB é o passo em que parabeniza a presidência Cláudia Lewandowski pela decisão tomada no sentido de assegurar não apenas o desconto dos dias paralisados, porque estamos diante de um princípio que é o da indisponibilidade do patrimônio público. De fato, a greve pode existir. O Supremo Tribunal Federal assegurou o direito de greve, o que significa dizer que o servidor não será punido, ele não poderá sofrer um processo disciplinar por perda, para perda do cargo público, ainda que fique sem trabalhar 30 dias, 60 dias, 90 dias. O direito de greve lhe assegura o direito, portanto, de se manifestar sem perder o cargo público. Seria uma consequência. Se o direito de greve não fosse assegurado, uma consequência possível seria o abandono do emprego por 30 dias consecutivos ou 60 dias intercalados no ano, é o que reza a Lei nº 8.112, a Lei Geral dos Servidores Públicos. Então, nós temos o direito de greve assegurado, por um lado, mas sem a utilização de recursos públicos. Assim, o Supremo Tribunal Federal, de forma proporcional e razoável, equilibrando os valores em discussão na matéria, assegura o direito de greve, mas determina que, por regra, os dias parados são descontados. Mas muito importante a decisão do conselheiro, porque, além de assegurar tal matéria, também permite que o advogado, e daí já um outro valor constitucional, se tem um valor direito de greve, um outro valor constitucional é que o advogado é indispensável à justiça, e inviolável. Então, a greve não pode impedir que o advogado tenha acesso aos autos. Porque o advogado tem que ter acesso aos autos para defender o cidadão. Então, a decisão vai nesse sentido de determinar a desobstrução do acesso às dependências. Tivemos, inclusive, o caso mencionado pelo corredor, lamentável sobre todos os aspectos, de impedir o próprio trabalho da corredoria do Conselho Nacional de Justiça, quer dizer, no cumprimento de seu mistério. Então, a ordem não tem a menor dúvida em defender, não apenas a manutenção da liminar de vossa excelência, mas de reiterar o pleito já feito, por escrito, de que a liminar seja estendida para todo o judiciário brasileiro, até em princípio da isonomia. Já que estamos no plenário, não sei se há essa oportunidade processual para tanto de logo, com o conforto do plenário, já se for homologada a decisão de vossa excelência, já estender para o judiciário, ou para uma apreciação posterior, mas fica reiterado o pedido de que em todo o judiciário brasileiro se utilize essa regra que vossa excelência tão bem fundamentou em sua ilustrada decisão. Muito obrigado, presidente. Pois não. Nós ouviremos, como vossa excelência, democraticamente até... Eu só queria prestar uma informação que eu julgo relevante ao plenário. É que, em razão da liminar proferida, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região da Bahia já editou um ato determinando a suspensão do pagamento pelos dias não trabalhados. Então, uma informação objetiva de natureza processual para avaliação das senhoras e senhores conselheiros. Pois não. Doutor Jean Carlos, deixo-lhe dizer alguma coisa. Vossa excelência sabe que, em ratificação de eliminar, não há sustentação oral. Vossa excelência se colocou à disposição do plenário para responder a eventual dúvida. Por enquanto, nenhuma dúvida aflorou. Se vossa excelência quiser, poderá fazer ou levantar ou uma questão de fato ou uma questão de ordem exclusivamente. Pois está com a palavra. Uma questão de fato, senhor presidente. As liminares que se encaminham para a ratificação invocam como razão de decidir, inclusive consta no comando dessas liminares, o artigo 2º da Resolução 86 do Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Na redação que o Conselho Superior de Justiça do Trabalho deu a esse artigo, em 2011, antes, portanto, do Conselho Nacional de Justiça decidir, pelo enunciado que vossa excelência mandou à publicação na semana passada, o enunciado 15, entre este comando da adeção liminária sobre ratificação que se aproveita da resolução do CSJT e o enunciado número 15 do CNJ, há uma diferença gritante, tanto é que, em 2013, o Conselho Superior de Justiça do Trabalho, na Resolução 125, altera o artigo 2º da Resolução 86, retirando dali o comando deve para substituí-lo pelo comando pode na linha do enunciado número 15 deste Conselho Nacional de Justiça, que diz que os tribunais podem e não devem promover o desconto dos grevistas, facultada compensação. Nos parece que o enunciado número 15, se encaminhamos para a ratificação da liminária, que deve constar como razão de decidir, inclusive deixando expresso a oportunidade para os tribunais compensarem os serviços paralisados em decorrência da greve, justo porque, assim, este Conselho priorizaria a autonomia dos tribunais, ao invés de substituir-se nessa possibilidade de tratar da greve. Aliás, senhor presidente, lembro que no caso da Bahia, em 2012, justo por conta deste enunciado número 15, este Conselho ratificou um acordo entre os grevistas e a administração do próprio Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Ejão para promover a compensação dos serviços que foram paralisados em decorrência da greve. Nos parece, senhor presidente, senhor relator, que a essencialidade do serviço exige a compensação dos serviços. A natureza do serviço... Eu agradeço a vossa excelência, a vossa excelência agora já esclareceu... Eu agradeço a vossa excelência. ...a distinção entre as resoluções. Agora, apenas... Pois não, conselheiro Fabiano. Se vossa excelência me permite, rapidamente, é que o fundamento legal para a decisão que tomei foi o artigo 7º da lei de greve. E o fato de que não é possível, em razão do princípio da probidade, da moralidade, que haja um pagamento por parte do Estado sem a devida contraprestação. Mas, dito isso, senhor presidente, o meu entendimento sobre a matéria é que se trata de um poder dever. Não acho que devamos aqui partir para uma discussão semântica, na medida em que este Conselho Nacional, inclusive, quando decidiu sobre essa questão, utilizou o verbo poder também. Por que utilizou o verbo poder? Porque eram servidores irresignados com a decisão de alguns tribunais que determinaram o corte, vieram ao CNJ e disseram que o tribunal não pode. E o CNJ disse que pode sim. Mas, veja, é um poder dever, é algo que está... O magistrado... E eu faço esta observação, senhor presidente, sobretudo em face da extensão, do prolongamento do Estado de greve. Então, essa é a nuança que me parece que deva ser percebida. Quer dizer, não estamos aqui imediatamente, imediatamente após a ver flagrante. Nós estamos chegando no terceiro mês ou mais até do Estado de greve. Então, eu reconheço que o texto consultado pela resolução inicialmente é este, depois está... houve uma substituição, mas me valho mais das orientações contidas na lei de greve, na Constituição da República, no seu artigo 37, e na observância de que este órgão de controle, diante de uma omissão injustificável, deve determinar, tem competência para determinar medidas administrativas condizentes com o Estado de greve. É nesse sentido, senhor presidente. Eu lembraria, em adição ao que a vossa excelência disse, segundo o artigo 103B da Constituição, em primeiro lugar, nós estamos em sede estritamente administrativa. Quer dizer, houve uma constatação fática no sentido de que havia obstrução das instalações deste tribunal, impedindo o acesso do público de modo geral. Havia também obstrução, atividade dos advogados, que é garantida pela própria Constituição e por uma lei federal, que é o Estatuto dos Advogados da Advocacia do Brasil. E, dentre as competências que estão listadas no artigo 103B deste colendo colegiado, o Conselho, exatamente no parágrafo 4º, inciso 2º, dentre essas competências, está a dizer lá, pela observância do artigo 37, e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo das competências do Tribunal de Contas da União. Portanto, basta ler o que se contém no artigo 37 e, a meu juízo, data vênia de opiniões contrárias, a liminar concedida por vossa excelência está estritamente em conformidade com aquilo que se contém no artigo 37 da Constituição, na lei que regula a greve do servidor no âmbito privado, mas foi estendida para o serviço público pelo Supremo Tribunal Federal. Enfim, vossa excelência está atuando estritamente no âmbito administrativo, como é realmente a característica deste conselho. Conselheira Fischheisen. Conselheira Fabiana, eu gostaria de fazer algumas considerações, especialmente em razão do requerimento feito pelo representante da ordem de extensão dessa liminar aos outros tribunais. concordo com a liminar do Conselho Fabiano neste processo, porque neste processo está caracterizado três meses de um período de greve. Então, nesse processo, a questão do desconto dos salários, que não é uma questão simples, inclusive, temos um recurso extraordinário no Supremo Tribunal afetado ao plenário, justamente para se discutir a possibilidade do desconto. temos duas reclamações, uma reclamação, inclusive, da ministra Carmen Lúcia, onde ela diz que, onde ela manteve uma decisão, não conheceu da reclamação para manter o desconto e, vossa excelência, o ministro Levandóvis, deferiu uma liminar numa reclamação oriunda do Estado de São Paulo, do desconto, dos salários, dos professores, que havia sido mantida pelo STJ, e há uma discussão de competência ou não, e onde se coloca o caráter alimentar dos salários, numa greve em São Paulo dos professores, que se prorrogou durante muito tempo. Então, não é simples. Vossa excelência me permite? Não, 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 sim, eu sigo a palavra. Não, 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 é que você fez referência a uma liminar minha. Não, não, deixa eu terminar, ministro, posso? Eu concordei com o seu liminar e concordo com a sua posição também, porque eu estou falando que a questão não é simples. Sim. E, nesse caso específico, eu concordo com o conselheiro Fabiano, que, de fato, são três meses, há obstrução no tribunal. Eu acredito que aqui o desconto dos trabalhadores está, de fato, de acordo com a resolução do Conselho Superior, está de acordo com a Justiça do Trabalho e aqui com o enunciado. Mas, eu acho que nós deveríamos dar o indicativo, como a vossa excelência mesmo colocou, da possibilidade da compensação. Sim. Porque, nas administrações dos tribunais, isso é muito importante, que é porque o desconto, embora, claro, ela é uma contrapartida ao não trabalho, que, de fato, existe aqui, mas a compensação também é importante, porque, se houve greve durante três meses, há inúmeros processos aguardando andamento. Então, essa questão da compensação, ele também é um indicativo importante, para que fique aqui colocado que, se os trabalhadores retornarem ao trabalho, poderá haver a compensação, e não o desconto. Eu acho importante que conste, como a vossa excelência mesmo colocou, porque essa questão de poder descontar ou não, genericamente, ela é bastante complexa. Por isso que, aí, eu acho que nós não devemos estender nenhuma decisão desse processo. Como o conselheiro Fabiano, ele falou, ele analisou esse caso três meses de greve, com obstrução, sem que os advogados tenham acesso. Então, nesse caso, eu gostaria de colocar, e no meu entendimento, eu ratifico eliminar, mas agregaria essa possibilidade do tribunal fazer a compensação, colocar para os trabalhadores que retornem ao trabalho a compensação, e não o desconto, como a vossa excelência mesmo indicou logo no início dos nossos debates. E que não haja extensão dessa decisão, embora em outros casos assemelhados possamos vir aqui ao plenário e discutir isso, mas estender automaticamente, porque não é uma questão só de direito, é uma questão de análise de fato. E, portanto, deve ser analisado tribunal por tribunal, circunstância por circunstância. Pois não. Eu agradeço a intervenção de vossa excelência. E eu não costumo monopolizar a palavra. Quem me conhece sabe disso, mas esse é um tema importante. E há conselheiros novos e que talvez precisem de um balizamento. Sei que suas excelências são extremamente experientes nesse mistério de julgar, mas esta questão precisa talvez de algumas balizas. Primeiramente, esclarecer que, pelo menos o que eu tenho em mãos aqui, por enquanto, estamos, se formos de fato, ratificar, vamos ratificar apenas, apenas, esta liminar já concedida pelo eminente conselheiro. A extensão é um pleito que foi feito pelo eminente presidente da OAB, salvo melhor juízo, ainda não deferido, mas que não está em discussão nesse momento. Nesse momento não está em discussão. Não está em discussão. Apenas a questão do TRT da quinta região, onde foi constatada faticamente, concretamente, fenomenologicamente, uma paralisação que dura três meses. Apenas um esclarecimento, eminente conselheira Frischazen, e eu agradeço que a vossa excelência tenha trazido à colação uma decisão minha, eu realmente suspendi, na qualidade do presidente do Supremo Tribunal Federal, uma suspensão de segurança, ou, na verdade, eu concedi uma suspensão de segurança caçando uma decisão do presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que decidiu uma questão relativa à greve dos professores em São Paulo, que, por sua vez, caçava a decisão do TJ Local. A decisão do TJ Local, ele estabelecia que a greve era legal, era constitucional, e que poderia ser descontado o salário desses grevistas, mas que também alvitrava a possibilidade de reposição desses salários, desde que fossem também repostas as aulas. Eu não entrei no mérito dessa questão. o que houve é que o STJ, data vem, extrapolando de sua competência, ingressou em matéria constitucional e considerou a greve ilegal e contrária à Carta Magda, portanto, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, quando ele deveria se manifestar apenas quanto aos aspectos formais e estritamente ilegais no plano ordinário da greve. Eu não me manifestei sobre o mérito da questão, simplesmente cacei, na medida que cacei a decisão do STJ, automaticamente voltou a vigorar aquilo que havia sido decidido pelo Tribunal Bandeirante. Apenas esse esclarecimento. Então, vossa silêncio, quer complementar? Se me permite, serei muito breve, ministro Lélio, gostaria de ouvi-lo também com muita atenção. Eu não me oponho absolutamente, na medida em que eu fiz incluir agora a menção a enunciado recentemente publicado e como enunciado menciona a faculdade de compensação, eu acolho a sugestão feita com muita prudência pela conselheira Luísa Frischaisen, no sentido de que, caso haja o retorno ao trabalho, o tribunal poderá compensar, terá autonomia para compensar o trabalho decidir acerca da compensação, a extensão de jornada, por quanto tempo, etc. E apreciaria em momento oportuno o pedido encaminhado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Pois não, conselheiro Lélio. Foi nosso presidente, até fico feliz com a posição do eminente conselheiro Fabiano, que acolhe a ponderação da conselheira Luísa. A minha observação viria exatamente nesse sentido, porque, de fato, sua excelência assaltou logo no começo que há uma das preocupações ao lidar com o fenômeno greve é não acirrar ainda mais os ânimos. E esse é um fenômeno que, no decurso de quaisquer greves, sempre se detecta. Quando se caminha para o final da greve, surge o problema do que fazer com os dias de paralisação. Esse tema é relevante e não é exclusivamente nacional. A Organização Internacional do Trabalho, por intermédio do seu Comitê de Liberdade Sindical, já adotou posição sumulada a respeito no sentido de que o desconto dos dias de paralisação não infringe a garantia da liberdade sindical. mas no verbete seguinte diz nem o pagamento. Ou seja, o pagamento dos dias de paralisação é matéria de negociação. E a preocupação que se deve ter, Vossa Excelência bem ponderou nessa altura, é de, ao determinar o desconto, não se inviabilizar essa possível negociação futura, a qual, aliás, o nosso anunciado administrativo faz alusão expressamente. O próprio ato do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Conselheiro Fabiano, no seu artigo terceiro, também prevê expressamente que cessado a adesão do servidor à greve, o valor do desconto na remuneração ainda não efetivado poderá ser, item terceiro, compensado mediante reposição das horas não trabalhadas. De forma que é realmente muito importante, Sr. Presidente, a meu juízo, que, nessa determinação, de desconto dos dias de paralisação, que resulta, como já foi aqui amplamente ressaltado, da extensão da greve, da duração prolongada da greve com prejuízo à sociedade, se ressalve a possibilidade de, no âmbito administrativo, mediante negociação, se estabelecer uma forma de compensar esses dias parados. agora, para que haja compensação, dois requisitos são necessários. Primeiro, que haja o retorno ao trabalho e, segundo, que não haja desconto, porque, se houver desconto, não tem compensação. Presidente, isso é uma questão de... E, perdoe, uma segunda observação, presidente, uma outra, um outro aspecto da liminar me chamou a atenção e me preocupou. após os itens A, B e C, o ilustre conselheiro Fabiano determina que se intime o mencionado tribunal para que encaminhe a relação nominal de servidores ocupantes de funções de confiança e cargos de comissão que, eventualmente, tenham aderido à greve. Essa determinação, senhores conselheiros, me parece que não deveria constar do deferimento da liminar. A mim me soou, posso estar equivocado, talvez como uma iniciativa tendente à adoção de algum tipo de providência disciplinar em razão do exercício do legítimo direito de greve. Ora, se o servidor está ocupando uma função de confiança e se o administrador entende que a sua conduta não foi comparada compatível com a confiança do cargo, é um problema para ser resolvido nessa esfera. Mas eu não vejo como extrapolar essa conduta para avocarmos aqui para o CNJ qualquer tipo de providência disciplinar contra servidores que exerceram o direito de greve. sou pena de aí, sim, talvez, corrermos o risco de incorrer numa interferência indevida com esse direito que foi efetivamente reconhecido a todos os servidores públicos. Bom, eu vou tentar encaminhar uma discussão com relação ao item A ou à linha A e à linha B da liminar, creio que não há nenhuma dúvida, quer dizer, a desobstrução das instalações e a garantia de pleno acesso aos advogados no que tange aos autos, independentemente do caráter e urgência da solicitação, acho que isso é, não há dúvida com relação a esses dois pontos. Com relação ao item C, que trata do desconto da remuneração relativo aos dias parados, nós talvez pudéssemos, se o relator concordar, colocar uma vírgula sem prejuízo de futura compensação, se for o caso. Presidente, sim, obviamente, com todo o respeito, todas as venhas, sem querer, obviamente, apartear a vossa excelência, mas já aparteando, talvez, de fato, como bem expressou o conselheiro Lélio Bentes, as negociações são todas possíveis, inclusive da compensação, mas se o CNJ já acena a venda que esta será a saída, não sei se seria benéfico, talvez o mais indicado fosse autorizar o poder dever do desconto, sem prejuízo, com a vossa excelência, sem prejuízo de futura compensação, quando do retorno ao trabalho, acho que poderia ser, porque você, pois não. Presidente, eu não consigo entender o porquê é que tem que se escrever tanto. Não está escrito na lei, e ele disse que prevalece essa regra da OIT, nós só precisamos, não é hora, agora é hora de debelar a greve, de fazer os serviços voltarem, ponto. A segunda parte, quando voltarem, aí nós conversamos sobre negociação. Acabou. Aguardamos os requerimentos interessados, talvez. Perfeitamente, presidente, não vamos colocar palavras que amanhã, depois, vai complicar ainda mais a situação. Então, a regra é essa, estamos mantendo a liminar do conselheiro Fabiano, e ponto. Quando chegar a hora de verificar se compensa ou não compensa, vamos aguardar. Se for necessário, o CNJ entra. Se não for necessário, o CNJ não entra. Pois não. Conselheiro Fabiano. Senhor presidente, eu acho, Namid, eu vejo como o debate realmente é enriquecedor, e eu vejo a experiência da ministra Nancy, a sua intervenção, e acho que ela tem alguma, quer dizer, a sua intervenção, acho que realmente me sensibiliza. Eu acho que nós poderíamos simplesmente fazer uma menção ao enunciado que, por sua vez, trata dessa questão. Pois não. Então, façamos apenas a menção ao enunciado se o eminente conselheiro Lélio, se a eminente conselheira Luísa estiverem de acordo, poderíamos fazer uma simples menção. Com relação à lista dos servidores que ocupam funções de confiança, não foi absolutamente a minha intenção. Mas ele pode votar, data máxima, ele desculpe cortar dessa forma, mas até para apressarmos o julgamento, não é, presidente? Eu tenho um processo importantíssimo aqui para julgar. Nessa parte, o conselheiro Lélio vota discordando de vossa excelência, ponto, e é uma discordância parcial. E assim nós andamos com o julgamento, se ele entende dessa forma. Como não é mérito, nós podemos rever tudo isso no mérito. Se também pudéssemos alcançar uma posição, sendo uma matéria sensível, se pudéssemos alcançar a unanimidade, também me parece um valor que seria... Não, eu acho que bastaria a menção ao enunciado, porque o enunciado contém a possibilidade de compensação futura. Ao invés de falar nos termos da resolução CSJT 86, vossa excelência mencionaria o enunciado número 15. Enunciado de ponto. E mantendo o desconto por hora, porque nós estamos numa situação de paralisação. Exatamente, determinando o desconto. Isso, exatamente. Mas e a lista dos comissionados? Vossa excelência retiraria a menção? Mas isso não está na liminais, tá? Está, está, está. Se o presidente pode dar notificação do TRT, está em time se mencionar o tribunal para que encaminhe a relação nominal de servidores ocupantes de confiança e casos de comissão que eventualmente tenham aderido à greve. Veja, ele não diz o que vai fazer. Ele pode querer apenas conhecer. Não tem nenhuma ameaça de lesão ao direito. Era essa a minha intenção. Olha, isso é a autonomia do tribunal. Senhor presidente, a eminente corregedora foi com uma argúcia impressionante. A minha intenção era conhecer, digamos, diante de uma greve qual era a margem de trabalho. Mas diante também, eu estou aqui tentando aqui uma... Um consenso. Diante da observação do conselheiro Lélio, eu retiraria essa parte do dispositivo. Não me parece que ela, nesse momento, tem alguma relevância também para o conteúdo do provimento cautelar. Então, ele retira. Essa parte final. Oi? Eu retiraria essa parte. A ideia era conhecer, digamos, a margem de manobra do administrador diante de uma situação de dificuldade. Ou seja, com o que ele pode contar no momento de dificuldade? Era essa a minha intenção. Não era absolutamente desbordar para a esfera disciplinar. Pois não. Mas eu não creio que seja algo relevante dentro do conjunto dos argumentos jurídicos e fáticos que nós apreciamos. Pois era, sobretudo em sede liminar. Então, V. Exª, então, mantém a liminar concedida para efeito de ratificação. Substituiria, então, a menção à resolução CSJT86 pelo nosso enunciado. É isso? Exatamente. Número 15. Mantém tudo como está. Retira a remessa da lista dos comissionados que ocupam funções de confiança. É isso? Exatamente. Pois não. Eu pergunto, ao invés de tomar votos individualizados, se houver consenso, nós poderíamos aprovar essa liminar e ratificar por consenso. Pois não. Presidente, é Alckmin falando. Tudo Alckmin. Acho que quem está chegando, eu normalmente deveria ficar por ouvir mais o que falar. Não, você não tem garantido a palavra. como o tema diz respeito particularmente à greve em relação de trabalho, ainda que no serviço público. Então, aqui o uso do cachimbo faz a boca torta na condição de oriundo da justiça do trabalho. E aí, presidente, eu, embora provavelmente já vencido, mas eu não posso deixar de registrar a minha total divergência, pedindo toda a vênia ao ilustre relator. E a minha divergência se prende primordialmente a dois aspectos, presidente. O primeiro aspecto diz respeito a uma questão formal. Eu não consigo, eu não consigo, dentro das minhas limitações, ver a competência do CNJ para tratar essa matéria de desconto de dia parado de grevista. Eu acho que essa matéria é uma matéria estritamente de ordem jurisdicional. Por mais que o CNJ seja o fiscal administrativo, ela está envolvida em um debate jurídico, um debate jurídico polêmico, a ver a própria liminar a que fez referência à vossa excelência, ainda que não entrando no mérito, mas realçando, se eu bem me lembro, presidente, o caráter alimentar do salário, vossa excelência faz essa realça esse aspecto na liminar concedida no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu só estou apontando isso para demonstrar que há um debate jurídico e jurisdicional complexo em cima do tema que está sendo proposto. Esse é um aspecto no qual eu não consigo perceber que o CNJ tem a competência para deliberar sobre isso. Ainda mais, quando o relator me esclareceu que ele está definindo isso de ofício e o que se acresce ao fato de que também, por uma informação do relator, o Tribunal do Trabalho da Quinta Região já efetua o desconto de suspensão, pela suspensão. Então, quer dizer, nós estaríamos dizendo algo que, na verdade, quem tem que dizer é o tribunal se for o caso. Então, a regulamentação no âmbito de cada tribunal, eu acho que depende de cada tribunal e de cada administração do tribunal. E eu digo isso, presidente, até porque, independentemente, a vossa excelência já esclareceu que essa questão, se isso vai se estender ou não, é uma questão posterior, mas eu digo isso porque uma medida do CNJ dessa envergadura, com a autoridade que o CNJ tem, eu só vejo como um acirramento no sentido de se resolver o problema da greve. E tratando de uma forma generalizada problemas que, eventualmente, possam estar só no Tribunal da Bahia ou em outros tribunais. Eu cito o exemplo do meu regional, que é o Rio de Janeiro, o TRD da Pena Região, que é um dos maiores regionais onde não há, particularmente, notícia de adiamentos de audiência, por exemplo. Não há. Não há essa notícia. Eu trago isso na forma de quase que testemunho. Então, quer dizer, são realidades diferenciadas que podem ser afetadas no sentido de se continuar uma negociação com relação a resolver o problema da paralisação de uma forma uniforme. Então, presidente, sem querer me estender, até porque parece que já há consenso no sentido contrário, mas eu não posso deixar de registrar esses dois aspectos. Primeiro que eu acho que, do ponto de vista, vamos dizer assim, político, eu acho que uma decisão dessa envergadura, ao invés de auxiliar o fim da greve, ela acirra o movimento, radicaliza o movimento. Segundo aspecto, presidente, eu também não consigo perceber a competência do Conselho Nacional de Justiça para decidir sobre matéria que, a meu ver, é eminentemente jurisdicional. Então, é só para registrar o meu pará. Agradeço a intervenção de V. Exª, do presidente da UAB. Presidente, eu também não tenho como prática, digo os conselheiros mais antigos, bem sabem, de interromper o julgamento, mas como a ordem é proponente, eu gostaria de, em primeiro lugar, não fazer juiz de valor sobre a greve em si, sobre o mérito dela, não faria, embora compreendamos todos que estamos diante de uma crise fiscal, uma crise econômica, uma grave crise social nesse país, a inspirar o espírito de solidariedade por parte de todos os brasileiros, isso é um ponto, mas o que está em discussão é a greve em si e agora a questão da competência formal. Está nos altos o seguinte aviso, encartado na parede do tribunal pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais, presidente, apagão no Judiciário Federal. Nos dias 1º e 2º de setembro de 2015, não ocorrerá atendimento ao público, bem como não haverá realização das audiências. As audiências serão remarcadas posteriormente, com informações individuais em cada processo. Quem avisa não é a diretoria do foro, não, é o sindicato. Ou seja, isso aqui é o completo, a completa retirada da direção do tribunal de sua competência para disciplinar o andamento do tribunal. Quer dizer, quem coordena agora não é mais o dirigente do tribunal, é o comando grevista. Então, com todo respeito à greve, ela tem que existir, ela pode existir, o que significa que os servidores não sofrerão perda de cargo pelo abandono do serviço, mas o cidadão brasileiro possui direito ao acesso aos prédios, possui direito à prestação de um serviço essencial que é a justiça. o cidadão que está nesse momento necessitando da sua liberdade de seus bens, da proteção de seus direitos, não pode tê-los denegados por um direito alheio. Isso chama-se juízo de proporcionalidade e de razoabilidade próprio de um Estado democrático de direito, porque ninguém é senhor absoluto dos seus direitos. O direito é algo relativo que encerra quando começa o direito alheio a defender as suas garantias. É por isso que a ordem defende a manutenção da liminar concedida pelo relator. Agradeço a vossa excelência. Doutor Carlos Eduardo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu quero dizer a vossa excelência que também divirjo na integralidade da concessão por razões parcialmente idênticas do conselheiro Gustavo Tadeu. Quero dizer que me sensibilizo com a postulação da UAB, acho extremamente justa, honesta. Até a semana passada estive na jurisdição de primeiro grau da Justiça do Trabalho, onde nós sentimos de modo intenso o que é o problema da greve para a sociedade, porque ali lidamos com direitos trabalhistas igualmente de índole alimentar e vemos a dificuldade quando precisamos adiar audiências ou deixar de produzir atos processuais em função da greve, prejudicando naturalmente os trabalhadores. Porém, a minha objeção, com devido respeito ao voto do conselheiro, que está muito bem fundamentado, aliás, devo dizer que as premissas que adotadas por ele, com elas, concordo na íntegra. eu só divirjo da conclusão e me associo ao conselheiro Tadeu no sentido de entender que essa questão é jurisdicional. Com devido respeito a entendimentos contrários, me parece que o Supremo Tribunal Federal, ao determinar a aplicação da Lei 7783, também ao servidor público, remeteu, da mesma maneira, à aplicação da Lei 7.701, que fala exatamente do processamento dos discípulos coletivos na Justiça do Trabalho. Com isso, me parece claro, na minha visão, modesta de quem também está chegando aqui, mas que não posso deixar de valorizar esse aspecto da minha formação profissional, efetivamente, isso teria que ser levado à jurisdição. Entendo as razões da OAB, mas, com devido respeito, inclusive a conselheira Nancy, acho que não cabe ao conselho tomar medidas para debelar, frustrar ou impedir a greve. O funcionamento da Justiça, sim, é uma incumbência deste Conselho, mas, quando isso está associado ao exercício constitucional da greve, entendo eu que só pode ser exercido no plano jurisdicional com observância do devido processo legal e de outros atributos a ele relacionados. Portanto, a minha divergência é total, senhor presidente, no sentido de rejeitar a eliminar o que foi concedido. Senhor presidente, respeito e as ponderações aqui trazidas por eminentes representantes da Justiça Trabalhista. Se uma coisa eu posso dizer desde logo é que os representantes aqui da Justiça Trabalhista têm mais acúmulo, já lidaram com essa situação em outras oportunidades. No entanto, vejam só, nós poderíamos, talvez, eminente conselheiro Alckmin, eminente conselheiro Carlos Eduardo, discutir se isso deveria estar no plano da autonomia ou não dos tribunais. eu acho que é um argumento de debate válido. Agora, veja, se nós entendêssemos que se trata de matéria jurisdicional, o presidente do tribunal não poderia tomar essa medida, que é de natureza administrativa. E eu entendo que ele pode tomar, ou melhor, deve tomar. É um gestor que está adstrito aos princípios da administração pública e ele deve tomar diante de situação prolongada da greve. E, se nós admitíssemos que ele não pode, nós estaríamos contrariando toda a jurisprudência deste Conselho Nacional, aqui colacionada no meu voto, no sentido de que é possível a administração determinar o corte. Então, veja, eu acho que há duas discussões. Uma que é no campo da autonomia ou não, podemos ter esse debate. Outra é se a natureza administrativa. Eu confesso que teria muitas dificuldades em, digamos, subscrever o argumento com todo o respeito o argumento. Nós estamos trabalhando de uma questão de corte de ponto. Então, quer dizer, um gestor ele é responsável e principalmente responsável por zelar pelo devido emprego dos recursos públicos dos quais ele é o primeiro responsável. sobre os quais ele é o primeiro responsável. Conselheira Frischiaz, com a palavra. Eu vejo, inclusive, aqui dos autos do procedimento sobre essa questão. Eu concordo com o conselheiro Fabiano da atribuição do Conselho Nacional de Justiça. É uma questão administrativa, mas vejo aqui dos autos que, inclusive, o tribunal, não sei se em função da liminar ou um pouco antes da liminar, porque há atos de 1º de julho, ele expediu atos já com regras para compensação com manutenção de 50% da força de trabalho. Me parece que o próprio tribunal tomou medidas já todas relativas ao desconto, à compensação. Então, eu acho que, não sei se foi em função da liminar ou um pouco antes, em função, inclusive, dos pedidos da subsessão da ordem, eu temo um pouco que a gente avance para além daquilo que o próprio tribunal já fez para resolver essas situações. Então, eu concordo com a questão, no mérito, com a discussão, que é possível descontar os salários, eliminar, mencionou isso, mas eu acho que nós precisamos também ter cuidado de eliminar, fazer referências a esses atos do tribunal, porque há atos de 1º de julho, 1º de julho, que foram juntados agora aqui nas informações, recentemente. E aí, já há um pedido aqui, aí eu também já aproveito para colocar, há um pedido da ordem, inclusive, pela presidência, o Conselho Federal, de extinção, de extinção disso, à Justiça Federal do Piauí, sem que, por conta do famoso apagão, sem que haja nenhuma instrução, salvo o cartazinho. Então, eu acho que a gente tem que ser parabéns, porque agora aqui já tem muitas coisas que o tribunal fez, e ele informa aqui. Então, eu acho que a eliminar tem que fazer menção a isso, quer dizer, tem que dar força, quer dizer, que o CNJ pode tratar a questão, eu não acho que seja judicializado de maneira alguma, o tribunal tomou as medidas, mas o tribunal informa que tomou várias medidas. Inclusive, tem um termo de ajuste aqui, que foi feito, e eu acho que essas informações vieram justamente a partir do pedido de vossa silência nas informações. Então, só para que considere eliminar, acabe considerando essas questões, porque senão, pode até dar um... Conselheiro Fabiano. Como eu disse, eu não vou me estender mais, senhor presidente, acho que a matéria está devidamente amadurecida, o que me impressionou foram essas idas e vindas, essa oscilação, essa, digamos, liberalidade demasiada em relação a esses movimentos que oscilaram bastante. E o tribunal informa que foi promovido o desconto. Na medida em que mencionamos o enunciado, não estamos fechando as portas absolutamente para futura compensação quando do retorno ao trabalho. Bem, eu queria esclarecer o seguinte ao egrégio plenário. Eu, evidentemente, como chefe do Poder Judiciário, estou enfrentando essa greve do Plano Federal. Essa greve tem algumas características inusitadas com relação às greves do passado. Quando eu fui presidente do TSE, enfrentei, em plenas eleições gerais, uma greve que tinha o potencial de prejudicar a manifestação da soberania popular. Eu recebi um ofício do sindicato me informando formalmente que havia deflagrado a greve. Eu ingressei com uma ação por intermédio da Advocacia Geral da União perante o STJ, que me garantiu a continuidade dos serviços essenciais, um determinado percentual da força de trabalho sob pena de uma multa diária a ser aplicada ao sindicato. O que está acontecendo com esta greve que nós estamos vivendo agora? Essa greve, se me permite usar uma expressão que é de uso corrente, mas não é, digamos assim, uma expressão jurídica, é uma greve selvagem. Nós estamos vivendo uma greve que não foi formalmente comunicada ao Poder Judiciário e a nenhum dos tribunais, quero crer. o que significa isso? Significa que essa é uma greve informal que está ocorrendo no plano fático, mas que não foi formalmente comunicada ao Poder Judiciário. Portanto, eu queria dizer aos meus prezados colegas que têm origem na Justiça do Trabalho, eu não tenho nem como instaurar um dissídio coletivo, porque não há uma comunicação formal, não há interlocução com quem quer que seja, quem é o meu interlocutor, como é que eu vou recorrer ao Judiciário. São greves selvagens e o que é pior, como disse o conselheiro Fabiano, há idas e vindas, há paralisações, há retomadas e o que é muito grave e a iminente Corregedora Nacional de Justiça sabe disso, que tem conhecimento inclusive formal, há tribunais que estão dispensando os seus servidores para que eles acorram às passeatas, inclusive se desloquem dos respectivos estados e venham aqui para Brasília promover tumultos na Praça dos Três Poderes, com bombas, com rojões, interferindo no próprio funcionamento dos poderes da República. Quer dizer, é um direito de greve que se extrapolou de longe as lindas constitucionais, na medida que já se está impedindo, pelo menos no que diz respeito ao Poder Judiciário, é a prestação jurisdicional. Nós estamos diante de uma situação que desborda os lindes formais. Pois não, Conselho Fabiano, Vossa Excelência, queria... Rapidamente, Sr. Presidente, a declaração de Vossa Excelência tem muito peso e eu estava ouvindo com muita atenção. Se o CNJ se omitir, nós estaríamos passando a mensagem de que os tribunais podem se tornar sócios do movimento grevista. Acho que não é essa a ideia quer dizer, o gestor público, a meu ver, ele não deve nem omitir um juízo positivo ou negativo em relação ao direito de greve, ao exercício desse direito. Essa é uma decisão da categoria, soberana, livremente. Agora, decisões importam em consequências jurídicas. Há uma relação de custo-benefício em relação a qualquer estratégia que adotemos em relação às nossas vidas. e é preciso avaliar, sopesar os custos também em relação a isso. Se nós temos três meses e os tribunais simplesmente não tomam nenhuma medida administrativa em relação a isso, ao contrário, como diz a excelência, exorta servidores a participar de greve, eu acho que tem algo que está errado e que competiria ao Conselho Nacional no âmbito de sua competência constitucional intervir para assegurar pelo menos digamos, uma postura condizente com o estado de greve e não gostaria de me alongar, mas agradeço o doutor Carlos Eduardo. Não apenas o Conselho Fabiano, o que eu acho é o seguinte, se efetivamente existiram práticas como essa que o presidente narrou, aí sim o Conselho deve intervir, porque não cabe ao Tribunal, como bem disse a sua excelência, fomentar a greve e nem impedi-la. Então, se algum administrador público efetivamente praticou atos no sentido de incentivar, de conclamar ou de promover a greve, isso não é papel dele. Aí sim o CNJ pode atuar, penso eu, para apurar a conduta do administrador. Pernas, isso é salvo, isso faço, e acho que não me parece, com todo respeito, na minha leitura, que o CNJ estaria incentivando essa prática. Pelo contrário, repito, a minha visão é de preservação do Instituto Greve como direito fundamental associado a esse tipo de manifestação. Obrigado, presidente. Pois não, agradeço. eu consulto os eminentes pares, se estão aptos a votar, eu tomaria o voto de forma consensual, os que estão de acordo com a liminar, agora reformulada do conselheiro Fabiano, se mantivessem como estão, e aqueles que estão contra que se manifestassem, já temos duas manifestações inteiramente contrárias, que é do conselheiro Carlos Eduardo e Gustavo Alckmin. Parece-me que o conselheiro Lero Bentes se satisfez com a alteração feita... Exatamente, com a alusão ao enunciado administrativo e a retirada da relação nominal dos servidores, eu estou plenamente de acordo. Pois não, os demais estão de acordo? Conselheiro Emanuel. Gostaria de fazer um esclarecimento, apenas porque eu aguardei o final dos debates, até porque o conselheiro Fabiano, que muito me honra, me citou à jurisprudência uma decisão de minha relatoria datada de 2013, e outras duas de composições anteriores, especificamente de 2012 e também de 2011. Então, presidente, essa questão da competência, apenas a título de esclarecimento, é algo que já está, é um debate já superado nesse conselho há muito tempo, até porque o constituinte estabeleceu para o Conselho Nacional de Justiça a competência de gestão administrativa e financeira do Poder Judiciário. Acho que nada mais justo que se possa analisar no âmbito deste conselho uma discussão como essa, que é relativa à possibilidade ou não do tribunal proceder ao corte do ponto, enfim, dos dias parados nesse caso específico. E toda jurisprudência exatamente, e daí por que surgiu o enunciado número 15, publicado por vossa excelência, que é exatamente no sentido da possibilidade do tribunal realizar, ou seja, nós damos ao tribunal e na época o debate em 2013, eu me recordo bem, se singiu a isso, se podia ou não podia, e não se estava naquele momento enfrentando o movimento grevista, não se tinha essa situação dramática que estamos vivenciando nesse processo. Então, apenas para esclarecer que me parece que essa discussão é importante que as composições do conselho se modificam constantemente, mas é importante a preservação dessa memória administrativa, dessa memória jurisprudencial do conselho, para que haja até uma confiabilidade às nossas próprias decisões, para que os tribunais não achem que no futuro a jurisprudência do conselho vai mudar completamente a cada dois anos. Eu acho importante ressaltar isso, essa questão da competência, é matéria já amplamente discutida e tão discutida que em 2013 sequer se tocou nesse ponto, porque era algo que já era plenamente reconhecido. E me parece, presidente, que no caso eliminado o conselheiro Fabiano, eu sei que há um receio, eu sou advogado trabalhista, não estou entre os laboralistas puros da justiça do trabalho, mas sou advogado trabalhista, e me pareceu muito claro que no caso eliminado o conselheiro Fabiano, ao contrário, não acirrou ânimos. O que me parece, e trazido aqui informação pela conselheira Luísa, é que acelerou para que houvessem soluções, porque a solução, enquanto o Conselho Nacional de Justiça, nós podemos ter outra visão se estivermos fora do conselho, mas o que interessa ao Conselho Nacional de Justiça é a manutenção da ordem, a manutenção dos serviços judiciários. E essa interrupção, e muito bem trazido pelo conselheiro Fabiano, enquanto serviço essencial, não pode ser admitida de forma autoritária, sem negociação, sem interlocução, dessa forma em que se, simplesmente, o movimento grevista publica um aviso ao júri direcionado como se tivesse competência para isso, e aí se pergunta se isso estaria na autonomia do tribunal. Pergunto, cadê a autonomia do tribunal nesse caso? Então, é uma situação que me causa bastante preocupação, presidente, eu queria fazer apenas esse esclarecimento, porque eu estava presente nessa discussão em 2013, nesse conselho, nesse precedente de minha autoria, e informar já antecipadamente que concordo com a liminar do conselheiro Fabiano em volta pela ratificação. Pois não. Eu penso que o debate foi bastante enriquecedor, agradeço as contribuições do conselheiro Lélio, do conselheiro Carlos Eduardo, do conselheiro Alckmin, acho que refletimos bastante sobre essa questão, uma questão que preocupa a nós todos, especialmente a ordem dos advogados, então, eu proclamo o resultado, se houver alguma divergência, oportunamente, corrigiremos, por maioria, ratificar ou eliminar apresentada pelo conselheiro Fábio Silveira, apresentada agora, reformulada agora, com a inclusão do enunciado número 15, vencidos os eminentes conselheiros Carlos Eduardo e Gustavo Alckmin. Esse é o resultado do julgamento. Conselheiro Fabiano, do excelência, tem um outro a eliminar exatamente igual, não tem? É o 171? Exatamente, no caso do Rio de Janeiro, pelas mesmas razões, eu entendi de levar essa decisão também para um procedimento do qual eu sou o relator. Pois não, então, vossa excelência está repetindo nesse caso, a limitar anterior... Repetindo e adotaria todas as... As sugestões feitas aqui acolhidas. Pois não, então, eu creio que estou autorizado a proclamar o mesmo resultado. Ratificada, a eliminar, a concedida pelo conselheiro Fabiano Silveira, no item 171 da pauta, que é o pedido de providências 2826, vencidos os eminentes, por maioria aprovada, vencidos os eminentes conselheiros Carlos Eduardo e Gustavo Alck. Conselheira Luísa Frischaisen, vossa excelência, relatora, do item 168 da pauta, que é um procedimento de controle administrativo 3069, sendo requerentes Saulo Carneiro Roque e outros. Vossa silência está com a palavra. Sim, senhor presidente, demais conselheiros, trata-se de procedimento de controle administrativo formulado por Breno Pinto Rodrigues da Costa em face do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É necessário, nessa ratificação de eliminar, fazer um retrospecto de uma questão que já foi apreciada aqui no plenário, que é da onde se origina esse procedimento de controle administrativo. Existem alguns estados da nossa federação que em leis orgânicas da magistratura estadual consideram para efeito de desempate o tempo de serviço prestado no próprio Estado. Essa é uma questão que vem sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em algumas cautelares de mandatos de segurança. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou dizendo que o tempo de desempate não pode ser aferido pela lei estadual, pelo tempo de serviço no Estado e sim pela ordem de classificação razão da emenda 45 e esse é um tema específico para a magistratura estadual porque na magistratura federal e na magistratura do trabalho não é assim. Tivemos aqui um procedimento do Amazonas onde isso ficou definido é claro que daqui para frente. Então o que isso implica? Implica que a lista de antiguidade a partir da decisão do plenário tem que ser publicada, republicada. Bom, esse foi o precedente que foi feito no Estado do Amazonas e posteriormente veio um procedimento do Estado de Minas. Eu defini uma monocrática para a publicação. Houve um mandado de segurança no Supremo não houve liminar aí houve um outro pedido de liminar para que tivesse a intervenção a intimação de terceiros. Eu então pedi para que fosse intimado terceiros. esse novo procedimento o que que acontece? É um novo procedimento de um novo edital de promoção e remoção aonde em função dessa necessidade de intimar terceiros porque eu concedi a liminar para adiar a promoção não suspender não monocraticamente reformular a lista mas para suspender a lista. Eu suspendi então por 15 dias depois por novos 15 dias para que a intimação dos terceiros pudesse ser feita. por que que essa intimação de terceiros é importante? Porque o Supremo entende que atos do CNJ que afetem terceiros tem que haver intimação de terceiros o problema é que para intimar esses terceiros nós encontramos um óbvio no próprio PJE porque quando o procedimento judicial eletrônico ele é feito só a parte requerente requerida que tem acesso ao procedimento então o que que eu pedi? Eu pedi para que o tribunal desse vista de todo o processo e vários juízes entraram no procedimento enquanto isso foram ao Supremo pedir uma liminar contra o meu ato o ministério da Vax não deu e manteve a minha decisão então a minha decisão é para suspender o edital de promoção e remoção dos juízes que está baseado numa lista que considera o tempo de serviço no Estado como desempate para a promoção e remoção e ao mesmo tempo intimei todos os terceiros e é esse momento que se encontra estou analisando para então trazer a plenária a decisão final de mérito então a liminar é de suspensão do edital enquanto os terceiros que já foram intimados e agora eu irei deliberar no mérito propriamente disso pois não agradeço a vossa excelência eu nós aqui adotamos um sistema de votação por consenso mas vamos fazer uma experiência chamando o voto de cada um de forma individualizada e cada conselheiro pode se limitar dizer ratifico ou não ratifico ou então aduzir alguma alguma consideração se quiser conselheiro arnaldo rosé pia júnior vossa excelência vota logo em seguida a conselheira relatora conselheira ratifica ratifico ratifica conselheiro luiz alemã ratifico conselheiro manuel de acordo senhor presidente senhor presidente eu só faço um registro eu fiquei vencido em um debate semelhante no caso do amazonas eu entendi que se trata nós não estamos fixando um critério de antiguidade mas um critério de desempate e que a lei estadual poderia sim prever um critério de desempate na medida em que a lomã não estabelece não é exaustiva em relação ao critério de desempate então eu fico vencido esse é o mérito eu só suspendi eu vou trazer de novo é só suspensão eu estou intimando só isso só suspensão nós não vamos jogar o mérito agora porque quanto ao mérito eu também quero pensar mas agora é só suspensão se me permite eu acho que eu votei inclusive com a divergência de vossa excelência nesse caso nesse caso eu estou concordando exatamente por isso para guardar a análise de mérito mas eu acho que é uma questão basicamente é uma questão de direito não é? quer dizer é uma questão de a lei previu um critério de desempate enfim então eu poderia anunciar assim não sei se é muito prudente sempre com as observações mas vossa excelência é uma questão de direito ao fim e ao cabo e aí tem a questão é porque o que acontece é que como teve esse mandado de segurança que não deferiu eliminar e tem a eliminar somente para que seja intimado o terceiro estou intimando os terceiros e vou trazer de volta para a gente julgar o mérito mas aí vossa excelência vai ter a posição aí contrária a minha provavelmente até porque meu voto do Amazonas do debate do mérito nós voltamos a discutir então com excelência acompanha agora por hora para ratificar assim como o conselheiro Manuel por hora ratifica para melhor reflexão conselheira Nascendrig ratifica também conselheiro Lélio acompanha relatório de acordo conselheiro Adaldice ratifica conselheiro Gustavo Alckmin ratifico também ratifico conselheiro Fernando Matos de acordo conselheiro Carlos Eduardo de acordo eu também me ponho de acordo por unanimidade ratificaram a liminar concedida pela conselheira Luisa Cristina Frischal conselheiro Fernando Matos vossa excelência já traz um voto apreciação do plenário isso mostra sua operosidade o item 173 da nossa pauta que é um processo administrativo disciplinar 2256 sendo requerente o CNJ requerido Constantino Augusto Torque Brauna é uma prorrogação é uma prorrogação na verdade aqui herdei do conselheiro Saulo essa prorrogação é basicamente o seguinte o procedimento estava pronto estaria pronto encerrada a instrução a conclusão do PAD no dia 21 de maio que seria a previsão da sua conclusão mas porque seria ouvida a última testemunha ocorre que no dia 1º de junho de 2015 um ano um dia antes da data que havia sido marcado para o interrogatório do magistrado o Ministério Público Federal requeriu a realização de diligências suplementares e juntou aos autos a cópia da denúncia formulada contra o magistrado perante o Superior Tribunal de Justiça e por conta dessa manifestação houve a necessidade de redesignar o interrogatório do magistrado para o dia 15 e por conseguinte também foi postergada a fase de alegações finais o procedimento veio concluído no dia 21 de julho não havendo tempo hábil para a inclusão de feito na pauta de julgamento em razão disso considerando que houve o encerramento do mandato a ausência a necessidade de tempo razoável para interar do processo estar apto a julgá-lo o conselheiro Saulo determinou a de referendo do plenário a prorrogação da conclusão do PAD por mais 90 dias a contar do dia 20 de agosto e no que concerne a necessidade de manutenção do afastamento do magistrado de suas funções eu aqui subscrevo integralmente as manifestações o voto da Corregedoria da Corregedora Nacional de Justiça quando da instauração do PAD que eles permanecem idênticos conseguiram haver a necessidade de preservação da boa reputação e dignidade do Poder Judiciário e aqui eu cito o item 15, 9 11, 52 considerando a imputação de vivo funcional no exercício do cargo de Corregedor propõe o consteio no artigo 15 da resolução 135 o afastamento reclamado do cargo de Corregedor nem como de desembargador até a decisão final tendo em vista a necessidade de impedir novos abusos de sua influência as circunstâncias aferidas pelo plenário elas permanecem e elas são inclusive reforçadas por uma decisão recente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que nos autos da ação penal 812 determinou o recebimento da denúncia e o afastamento do magistrado então por conta disso eu estou solicitando a prorrogação do prazo por mais 90 dias com o afastamento com o afastamento pois não presidente o afastamento da Atavênia o afastamento já estava concedido aqui sim então mantém-se o afastamento teve mais um afastamento semana passada inclusive eu participei do julgamento no SDJ lá por um ano pois não então o eminente conselheiro Fernando Matos baseando-se num voto em considerações já preparadas pelo conselheiro Saulo alvitra a prorrogação por mais 90 dias e a manutenção do afastamento do magistrado consultos pares estão todos de acordo estou de acordo esse é o resultado por unanimidade mais uma prorrogação desta feita relatada pelo conselheiro Fabiano Silveira é 172 da pauta processo administrativo disciplinar 6316 sendo requerente conselho nacional de justiça e requerido Luiz Veiter senhor presidente não há afastamento no presente caso nós decidimos até sobre a prorrogação recentemente mas nos debates aqui nós prorrogamos por 90 dias quando me deparei com o fato de que os 90 dias estavam já muito próximos da sua conclusão então estou solicitando por mais 90 mas caso o conselho queira 30, 60 não me oporia mas há necessidade portanto de prorrogação mas eu posso há diligências ainda a serem tomadas não, não posso adiantar que o processo inclusive consta da pauta está em condições ou constou da pauta está em perfeitas condições para o julgamento com a maior brevidade possível se está em condição de votar já está aguardando na pauta por que mais de 30 dias veja um pedido de vista depois adiante eu acho que por cautela poderíamos adotar 90 dias eu não quero trazer novamente aqui para vossas excelências essa quer dizer nós temos dificuldade com pauta eu enfim tenho condições de trazer o caso bastante tempo inclusive o pedido de inclusão em pauta já encostou e constou efetivamente da pauta pode ser inclusive na próxima sessão agora eu só temo isso eminente corrigidora quer dizer uma dificuldade ou outra um pedido de vista teria de novamente fazer tomar essa providência entendeu e se nós ficássemos 60 dias talvez 60 dias estou de acordo assim atenderíamos a preocupação de vossa excelência e da nossa eminente corrigidora eu sou da conciliação para para a gente chegar a bom tempo eu pergunto os pares estão de acordo com 60 dias prorrogados por mais 60 dias por unanimidade conselheiro lélio bentes vossa excelência agora proferirá voto no 146 da pauta que é um recurso administrativo no procedimento de controle administrativo 6491 sendo requerente Adriane Maria de Amorim e outros requerido TJ de Mato Grosso pois não senhor presidente senhores conselheiros ainda estou num conflito aqui com o sistema eu não sou muito afeito a informática mas consegui localizar obrigado senhor presidente nesse processo o que se discute é a legalidade do ato do tribunal de justiça do Mato Grosso que aumentou de 6 para 8 horas a jornada dos servidores beneficiários da incorporação de gratificação de função comissionada ou função de confiança a eminente relatora do feito ministra Cristina Peduzi deferiu liminar a consideração de que esse ato administrativo feria o princípio da legalidade na medida em que não havia lei a respaldar essa conduta do tribunal ocorre que no curso deste feito a assembleia legislativa aprovou uma lei exatamente com esse conteúdo estabelecendo que os servidores beneficiários de incorporação cumprirão jornada de 8 horas ou seja desapareceu o fundamento para tornar sem efeito para suspender os efeitos daquele ato administrativo então a ministra Peduzi a conselheira Peduzi revogou eliminar concedida e julgou improcedente o PCA as partes inconformadas recorrem agora dessa decisão e exatamente com esses mesmos fundamentos de que se valeu a sua excelência a ocasião eu estou negando o provimento e mantendo a decisão adotada esclarecendo ainda que não havia ao contrário do que alegam os recorrentes que não havia impedimento ao encaminhamento de tal projeto de lei assembleia legislativa as partes alegam que nos autos de um cumpridec da relatoria do conselheiro Guilherme Calmon ter se determinado a suspensão do encaminhamento de qualquer anteprojeto de lei por parte do Tribunal de Justiça do Mato Grosso em razão disso os autos foram encaminhados a sua excelência que respondeu como a jornada do trabalho dos servidores embora prevista no SDCR não é objeto do presidente cumpridec não havia decisão impeditiva desde o conselheiro para o envio de tais anteprojetos de forma que o envio do anteprojeto foi regular a sua conversão em lei mediante aprovação pela assembleia legislativa dá substrato ao ato administrativo adotado eu nego o provimento ao recurso administrativo pois não senhores conselheiros eu procurarei continuar nessa sistemática de procurar o voto por consenso sem prejuízo de que qualquer um se manifeste a qualquer momento mesmo fora de ordem então inclusive queria anunciar que o nosso setor técnico já aprontou um novo plenário virtual que deveremos apresentar a vossas excelências talvez já na próxima sessão não sem antes submetê-lo a teste de vossas excelências então nós ganharemos tempo naquelas matérias em que não há sustentação oral vossas excelências poderão então votar virtualmente espero apresentar isso então já na próxima sessão e por hora também para ganharmos tempo avançarmos na pauta nós então faríamos esse voto para o consenso eu indago então se há alguma divergência com relação a negar-se provimento a este recurso administrativo estão todos de acordo? senhor presidente só uma pequena ressalva que o mérito me parece conselheiro que no mérito do projeto de lei parece colidir com a constituição federal pois não há como ampliar a jornada de trabalho sem a correspondente elevação da remuneração mas isso é uma pequena ressalva só para consideração só para consideração é que há várias manifestações do Supremo e do União Federal no sentido de que escapa a competência do CNJ examinar a constitucionalidade de projeto de lei eu abordo isso eu enfrento esse aspecto no voto também com relação ao conteúdo eu fico tolido de nele ingressar por conta da limitação dessa nossa competência pois não nada impede que o conselheiro como opter dictum possa fazer essa manifestação eu só fiz essa ressalva justamente porque há manifestações dos tribunais mas a ressalva de vossa excelência permitiu exatamente esse esclarecimento aos novos conselheiros porque o Supremo realmente tem uma jurisprudência muito sólida no sentido de que não cabe ao CNJ fazer controle de constitucionalidade então por unanimidade negar o provimento ao recurso administrativo de número 6490 Conselheira Luísa a vossa excelência tem vários recursos que me pergunto se poderiam ser julgados em bloco chamados pelo menos anunciados assim na sequência é o 66 79 91 143 144 149 150 158 esses Sr. Presidente posso chamá-los pode chamá-los são assuntos diferentes eu não sei se os demais conselheiros mas são simples são simples na verdade é mais pelos demais conselheiros porque são todos recursos de monocráticas que eu julgo improcedentes pois não então vamos chamar para ganhar tempo agora é mais pelos conselheiros porque pode ser que alguém queira pedir uma vista ou algum esclarecimento pois não pois não então eu já vou vou fazer o pregão o 66 que é o recurso administrativo 4882 79 que é o recurso administrativo 146 91 recurso administrativo 5615 143 é o recurso administrativo 502 barra 41 144 recurso administrativo 541 barra 38 149 recurso administrativo 389 150 recurso administrativo 847 barra 07 e o último é o recurso administrativo 6468 o silêncio estava parado vamos começar pelo 66 isto 66 trata-se de pedido de providências do oriundo do estado do rio de janeiro e a primeira questão que é importante dizer é que no rio de janeiro ainda existem distribuidores judiciais privados então estamos tratando de distribuidores judiciais primeiro, segundo, terceiro, quarto distribuidores judiciais de ações penais ações cíveis ações normais no rio de janeiro são privados é há um esse pedido foi um pedido de é de expedição de certidão gratuita na forma da lei e na forma ordenada aqui pelo 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 cnj há já procedimentos anteriores e então na verdade era um cumprimento de decisão que acontece é que trata-se de procedimento de controle administrativo distribuído pelo requerente pugna pela obtenção gratuita de certidões de antecedentes criminais emitidas pelo tribunal de justiça do estado do rio de janeiro o estado do rio de janeiro ratificou as informações de que cartório de distribuição cível e criminal primeiro ao quarto ofício da capital estão delegados a particulares e há cobrança para a emissão de certidões em razão de dois procedimentos desse conselho pedido de providências de 2009 relatora e visgandra e pca 3846 também relatora e visgandra julgado em 26 de 1 de 2010 estou determinada todos os tribunais do país que deixassem de proceder a cobrança para a emissão de certidões cíveis e criminais razão pela qual foi proferida a decisão monocrática no presente pca para determinar ao tribunal que se abstivesse de proceder tais cobranças verificou-se que não existe qualquer medida na época porque esse voto é um pouco antigo verificou-se que não existe qualquer medida administrativa ou judicial que possibilite a cobrança para a emissão de certidões cíveis ou criminais no estado do rio de janeiro de modo que o aludido tribunal está descumprindo decisão desse conselho de 2010 data do julgamento o requerente ingressou com o mandado de segurança 33-187 o tribunal do rio de janeiro contra a decisão monocrática desse procedimento de modo a assustar a determinação do cumprimento de abstenção de cobrança de emolumentos todavia teve seu pedido de limar indeferido ainda pelo ministro Carlos Aires Brito e depois já na sucessão do ministro Teori que sucedeu o ministro Carlos Aires Brito também indeferiu a liminar só que como esse procedimento na verdade ele é datado um pouco ele foi ele está pautado há um certo tempo desde então é que aconteceu mudou a presidência do tribunal do rio de janeiro mudou a corrigidoria houve sucessão e eles então deram cumprimento a essas decisões de 2010 dizendo para que os distribuidores primeiro, segundo, terceiro e quarto e também o oitavo e o nono de Niterói e um de campos porque são os distribuidores judiciais no rio de janeiro ainda delegados a particulares dizendo que eles precisam expedir as certidões cíveis e e criminais de forma gratuita eu tinha julgado monocraticamente houve o procedimento houve o houve o recurso do tribunal de justiça aí com a modificação da presidência as certidões passaram a ser expedidas e eu estou indeferindo o recurso em razão de que na verdade eu nada mais fiz do que dar cumprimento a decisões de 2010 alguém tem alguma dúvida quer fazer alguma intervenção então consultos pares estão de acordo com o indeferimento do pedido então indeferido por unanimidade 7 e 9 da pauta conselheira 7 e 9 7 e 9 da pauta 7 e 9 da pauta o que é isso ah sim ah bom é um juiz auxiliar da corredoria aqui é um procedimento ao juiz auxiliar da corredoria que é trata-se procedimento que o requerente informa que a juiz auxiliar da corredoria é do estado de minas foi aliás no período de dezembro 2007 1º de julho é aduz que requeriu administrativamente a percepção de gratificação pelo exercício de juiz auxiliar mas teve a resposta que a razão não ter sido requerida à época devida não receberia diferença em face da prescrição é eu então eu indeferi o pedido entendendo que não havia fundamento porque o tribunal havia indeferido porque ele não tinha pedido a tempo e hora houve interposição de recurso eu entendo aí esse conselho eu considero que aqui era uma causa individual e ainda que não fosse causa individual não tem fundamento porque o tribunal não deferiu porque ele pediu os valores e os valores já estariam prescritos então não eu não eu conheço do recurso e julgo improcedente aqui não sei na monocrática vossa excelência não conheceu não conheci perfeito estou de acordo com o não conhecimento não aqui eu estou julgando o recurso porque aí é recurso pois não eu tinha impressão que a conselheira é que na monocrática eu só perguntei na monocrática porque teria efeito na terminologia pois não então está negando provimento estou negando provimento ao recurso consultos pares não há divergência negaram provimento votação unânime 91 91 91 é uma questão do Acre aqui é um procedimento de controle administrativo por meio do qual o requerente informa que era que era delegatário extrajudicial de serviços notariais e registro seguro do segundo tabelionato de notas do Acre em que razão do decisão do procedimento administrativo foi aplicada a perda da referida delegação pelo desembargador corregidor considerando que ele era procurador da fazenda nacional na época que ele assumiu a delegação e não poderia aí o que aconteceu a matéria está judicializada porque ele judicializou essa questão da perda da delegação eu julguei monocraticamente eu extingui e aqui no mérito eu julgo em procedente a matéria está judicializada nega provimento nega provimento consultos pares todos de acordo negaram provimento votação d'anime 90 143 agora 143 143 o que é isso que é abro lá concursos é curto total não é interferimento concursos ah sim aí aqui é o seguinte o juiz TJ Minas o juiz ele teve indeferido a inscrição do magistrado no concurso de remoção a discussão era se ele preenchia ou não preenchia os requisitos da lei da lei complementar 59 de 2001 vigente na data da publicação do edital que previa que os requisitos devem ser cumpridos na data da ocorrência da vaga eu indeferi eliminar porque eu considerei prejudicado a proposta porque foi porque foi proposto após a designação de magistrado para a vaga pleiteada indeferi o pedido principal por entender que o requisito de contar mais de um ano de efetivo exercício na comarca ou vara devia ser cumprido na data que a vaga ocorre e ele não ocorreu a vaga abriu e ele completou depois mas antes do edital e tinha que ser na época da vaga de acordo com as regras lá da lei complementar de minas a época dos fatos então também julgou improcedente o recurso pois não consultos pares todos de acordo então por unanimidade acolheram o voto da ministra da conselheira Luisa Frischais em 144 também de minas esse aqui também era uma questão do pleiteia na aplicação do novo requisito legal porque aquele ali era da época que tinha aberto a vaga da comarca e esse aqui é quando que completa o prazo eu entendi também indeferir eliminar indeferir o pedido principal e aí indeferir o pedido principal porque se trata de questão de direito intertemporal devendo se aplicar o regime jurídico vigente à época da publicação do edital de remoção e não se aplicando à nova regra aí ele recorreu e aqui eu recomendo ao tribunal que porque tinha uma discussão também que no edital não ficava claro o prazo da impugnação e o prazo para o seu oferecimento e o prazo da resposta então esse era um problema porque aí o que acontece ele dizia que ele não podia não havia prazo no edital para impugnar lá no tribunal e a resposta então eu recomendei julgo tudo improcedente mas recomendo ao tribunal de minas que nos próximos editais inclua esses prazos porque aí fica mais fácil eles resolverem inclusive as questões internamente eu julgo improcedente mas faço essa recomendação julga improcedente improcedente com recomendação com essa recomendação para que o tribunal adote esclareça nos editais os prazos consultos pares se tem algum esclarecimento a pedir todos de acordo pois não então negar improvimento com recomendação 149 conselheira Fichard o que é isso aqui agora ah isso é Bahia é procedimento recurso monocrático determinado o senso da questão posta no presente procedimento é impossibilidade em razão da vedação prevista no decreto judiciário de se designar a servidora Laura Maria Teixeira Abrito para o cargo de assessor de juiz da vara de execuções penais da comarca de Vitória da Conquista aqui a questão é o seguinte o juiz titular da vara de júri de execuções penais da comarca reclama que não tem assessores para designar isso o tribunal acabou dando provimento porque havia uma questão que não havia assessores mas o tribunal acabou considerando aquelas vagas prioritárias as varas prioritárias o problema é que ele queria designar uma pessoa que era essa servidora e aí o princípio da impessoalidade proíbe julguei procedente mas também tem uma recomendação tributal da Bahia que homologando o resultado final do concurso público para cargos da área judiciária que se encontram em trâmite seja priorizada a nomeação para as varas do tribunal do júri incluindo assim a vara do júri execuções penais da comarca de Vitória da Conquista por que essa priorização porque o mutirão é a vara da execução penal e do júri e aí as políticas públicas aqui do CNJ e a própria identificação lá do tribunal leva em consideração que essas varas são sobrecarregadas então ele não pode obviamente nomear a pessoa que ele quer nomear porque isso fere o princípio da impessoalidade mas eu estou recomendando que quando termine o concurso que o tribunal está fazendo que leve em consideração aí a prioridade dessa vara então vossa excelência nega aprovimento também com essa recomendação consultos pares não há divergência aprovaram o voto por unanimidade inclusive com a recomendação 150 da pauta 150? vossa excelência está muito convincente hoje está vendo? está vendo? 150 150 ah então isso aqui é o seguinte recorrente a servidor público efetivo e ocupa o cargo de oficial de justiça avaliador lotado na central de mandatos da comarca de Belo Horizonte informa que no ano de 2012 com o advento da lei estadual os oficiais de justiça daquele estado passaram a perceber adicional de periclosidade ocorre que o tribunal de justiça mineiro em fevereiro suprimiu tal percepção recorrente considerando que o mesmo se encontrava em licença para o exercício do mandato classista eu dei uma decisão monocrática proferida pela improcedência do feito em passo de nítido interesse individual houve a interposição e eu mantive a decisão dizendo que esse interesse do requerente de perceber essa gratificação embora esteja na função de mandato classista ela é individual e ela não pode ser conhecida pelo CNJ invoco aqui um precedente do conselheiro Guilherme Calmona Nogueira da Gama então julgo em procedente o recurso então vossa excelência quer repetir por gentileza a conclusão a conclusão é pelo improvimento do recurso pelo improvimento consultos pares não há divergência negar o improvimento votação unânime não unânime último de vossa excelência 158 158 esse é de São Paulo TJ Paulista o requerente traz aqui é uma questão seguinte o requerente ele trouxe notícia que havia inconsistência na alimentação pelo TJ Paulista do Banco Nacional dos Mandados de Prisão eu pedi informações ao tribunal e o tribunal então adotou as diligências inclusive pelas falhas que tinham ocorrido porque o que ele dizia o requerente ele sabia do mandado de prisão qualquer e aí ele verificava no sistema e aí ele via e não está constando aí ele dizia não tem alguma coisa errada mas aí o tribunal eu pedi as informações e o tribunal porque vamos combinar que o tribunal paulista tem muitos mandados de prisão então aí havia falha em um e o outro e o outro o tribunal corrigiu e aí então eu arquivo porque não há nenhuma ilicitude administrativa foi uma mera irregularidade do envio de um mandado de prisão e o TJ Paulista já deu adotou as medidas da regularização das falhas no sistema pelo qual ele enviava os mandados de prisão então também conheço do recurso e julgo improcedente vossa excelência está achando que tem muito mandado de prisão em São Paulo é que o ministério público está trabalhando muito também não mas não são indevidos pode ser que não sejam indevidos os mandados de prisão fato é que tem muito são devidos está bem então vossa excelência nega provimento consultos pares negaram provimento votação unânime nós temos agora uma sustentação oral já se aproxima da hora do término então temos que fazê-la a relatora eminente conselheira e corrigidora nacional de justiça trata-se do item 137 da pauta é uma reclamação disciplinar 4741 sendo como já relatado esse feito está sob a responsabilidade da conselheira Nancy Andrig o requerente é o CNJ o requerido é Aldo Ferreira da Silva Júnior no momento apropriado falará pelo requerido o doutor André Luiz Borges Neto que terá a palavra por até 10 minutos está presente o advogado? pois não o vossa excelência pode ficar sentado até ouvindo o relatório e oportunamente fará a sustentação oral o ministro da Nancy boa excelência está com a palavra seu presidente eminente conselheiros cuida-se de reclamação disciplinar pela corrigidoria nacional em face do juiz de direito Aldo Ferreira da Silva Júnior a reclamação foi instaurada inicialmente para apuração de fatos envolvendo a atuação do reclamado nos autos do inventário 8681 que tramita na vara de sucessões de campo grande da qual é titular por ocasião da correção no TJMS foram também analisados por amostragem precatórios requisitórios sobre a responsabilidade do reclamado enquanto juiz auxiliar da vice-presidência oportunidade em que foram constatadas diversas irregularidades algumas de caráter gravíssimo em face das irregularidades identificadas foi determinado por esta corrigidoria o afastamento imediato do reclamado da função de juiz auxiliar da vice-presidência em decisão cumprida pelo tribunal de origem por meio da portaria 715 e em 5 de setembro de 2014 o juiz prestou informações requerendo imediato o arquivamento do procedimento e ainda pediu prorrogação do prazo para apresentação de informações a reclamação foi instruída com cópia integral dos autos do inventário e objetivando a correta instrução do feito prestou também informações do desembargador Pascoal Carmelo Leandro na qualidade de vice-presidente em 14 anexos a decisão cautelar de afastamento do reclamado das funções apenas de juiz auxiliar ou seja ele voltou para a vara dele intimando seu reclamado para as informações necessárias o reclamado manifestou sobre o relatório de correção e também em relação a juntada de documentos colhidos durante os trabalhos vislumbrada a existência de elementos indiciários apontando a possível prática de infrações disciplinares o juiz Aldo decorrente da afronta em tese dos artigos que menciono e os colegas têm o relatório peço licença para não ler determinou-se uma expedição de carta de ordem para apresentação de defesa prévia igualmente foi determinada a instauração de reclamação disciplinar em relação aos desembargador Pascoal Carmelo Leandro e João Batista da Costa Marques este último aposentado por afronta ao código de ética da magistratura nacional defesa prévia o reclamado fez uma retrospectiva da sua vida pregressa primeiro como servidor do quadro de carreira depois como juiz de direito e posteriormente centralizou a defesa na sua atuação nos autos do inventário e como juiz auxiliar da vice-presidência responsável pela gestão dos precatórios penso presidente que até aqui é suficiente para que o advogado possa fazer a sustentação e os colegas compreenderem o relatório agradeço a vossa excelência convido o doutor André Luiz Borges Neto a fazer a sustentação oral por até dez minutos boa tarde senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros eminente corrigedora e relatora desta reclamação disciplinar o juiz Aldo responde a esta reclamação disciplinar por apenas dois fatos a atuação supostamente irregular nos autos de um processo de inventário e a suposta gestão irregular de precatórios no tribunal de justiça do meu estado o Mato Grosso do Sul quanto a essa questão do inventário eminentes conselheiros e conselheiras trata-se de uma questão eminentemente jurisdicional o juiz Aldo assim que deixou de atuar como juiz auxiliar da vice-presidência do meu tribunal o setor de precatórios retornou para a vara onde é o juiz titular a vara de sucessões da comarca de Campo Grande a capital do Mato Grosso do Sul recebeu um pedido de reconsideração de uma decisão do juiz que o havia substituído naquele período e ele o juiz Aldo reconsiderou a decisão de um colega seu num processo de inventário esta reconsideração ato puramente jurisdicional se deu por conta da apresentação de novos fatos e novos documentos distintos daqueles examinados pelo colega que havia despachado anteriormente nós apresentamos nos altos excelências nove manifestações porque ao longo desta reclamação disciplinar foram sendo juntados novos documentos que estavam de posse da corredoria todos os documentos apresentados pelo requerente no processo de inventário requerente da reconsideração foram apresentados nos altos são nove conjuntos de documentos são diversos documentos não examinados pelo magistrado do despacho anterior da decisão anterior são nove fatos não examinados pelo magistrado anterior não chega a ser comum um magistrado reconsiderar a decisão de um outro mas também não é um fato tão excepcional assim longe também estando de ser um fato ilegal ou no campo disciplinar que é o que aqui se cuida de um fato a exigir apuração disciplinar através de um desgastante processo administrativo disciplinar que já vem sendo indevidamente divulgado no Mato Grosso do Sul por conta de que essas sessões do CNJ são públicas então excelências a pura e simples revogação de uma decisão judicial por um juiz titular a luz de novos fatos e novos documentos no que isto poderia atrair a competência do CNJ para instauração de um PAD ainda mais por se tratar de um ato puramente jurisdicional então esta é a primeira questão que certamente com a eficiência habitual será logo em seguida examinado pela iminente corrigedora nacional de justiça o segundo fato excelências gerou algum debate aqui no CNJ quando da ordem de afastamento deste juiz Aldo da atuação junto à vice-presidência retornando para o fórum atuando na vara em que é titular a vara de sucessões na época não sei se a iminente corrigedora nacional se recorda houve um certo debate aqui no conselho onde uma das principais justificativas para o afastamento deste magistrado da atuação na vice-presidência é a de que ele seria o responsável pela gestão dos precatórios no TJ do Mato Grosso do Sul mas a rápida instrução desta reclamação disciplinar deixou absolutamente claro que este magistrado o juiz Aldo era apenas o juiz auxiliar da vice-presidência do meu tribunal está nos altos excelência cópia do regimento interno do meu tribunal revelando o limite da atuação do juiz auxiliar da vice-presidência que não toma decisões na entre aspas gestão de precatórios que apenas elabora pareceres orientando as decisões a serem exaladas pelo vice-presidente do tribunal contra o qual há uma reclamação disciplinar praticamente idêntica a esta porque tem a ver com a gestão de precatórios no mesmo período que isso tudo tem a ver com uma única inspeção do CNJ lá no Mato Grosso do Sul está nos altos excelência declaração do vice-presidente do tribunal já aposentado compulsoriamente aos 70 anos assumindo integral responsabilidade pela gestão dos precatórios do TJMS declaração assinada pelo desembargador aposentado João Batista da Costa Marques que é uma declaração que se afina com exatidão ao disposto no regimento interno do tribunal do Mato Grosso do Sul ou seja este magistrado que aqui está em julgamento para se avaliar se é caso ou não de se instaurar um desgastantíssimo processo administrativo disciplinar as funções dele eram meramente acessórias de um auxiliar ele não praticava decisões quanto a gestão de precatórios isso está absolutamente claro dos altos do regimento e da declaração do vice-presidente do ex-vice-presidente que mais adiante terá aqui o seu julgamento para saber se é caso ou não de instaurar um PAD também contra ele e especificamente excelências quanto a esta gestão de precatórios onde a função do juiz Aldo era meramente era meramente de auxiliar função meramente acessória nós juntamos nas sete manifestações que fizemos nesta reclamação inúmeras justificativas esclarecimentos e documentos demonstrando que as decisões do vice-presidente e não do doutor Aldo sempre estiveram baseadas em decisões do órgão especial do tribunal em emendas constitucionais decisões do Supremo Tribunal Federal ordens de serviço portarias cálculos elaborados pelo setor de cálculo do tribunal de justiça do Mato Grosso do Sul que conta com a contadoria especializada neste tipo de assunto para justificar então eventuais pareceres que o doutor Aldo deu a respeito disso já que não lhe competia a proferir decisões no tocante a gestão de precatórios e já para encerrar eminentes conselheiras eminentes conselheiros dois fatos que é provável que sejam objeto da manifestação da nossa eminente Corregedora Nacional de Justiça no decorrer desta reclamação disciplinar foram juntados alguns bilhetes sobre divisão de valores de precatórios algo que chamou a atenção da Corregedoria tanto que nós somos intimados para nos manifestar que são bilhetes relativos a apontamentos informais da vice-presidência do Tribunal de Justiça sobre decisões que mais adiante seriam formalizadas nos autos dos precatórios quando da liberação dos valores aos credores aos sessionários aos advogados que tinham precatórios de natureza alimentar tal como isto foi detalhadamente demonstrado nos autos da reclamação disciplinar e por último uma declaração que chama atenção nesta reclamação disciplinar da contadora desse setor de cálculos do meu tribunal que eu acabei de referir agora uma senhora chamada Mônica onde ela aponta algumas supostas irregularidades ao seu ver na gestão de precatórios no TJ do Mato Grosso do Sul e ela fala nessa declaração numa espécie de denúncia contra o juiz Aldo especificamente ela aponta fatos extraídos quase que integralmente de um específico precatório cujo número está aí nos autos que é o 0019251 e quanto a isso excelências a nossa corredora tem ciência disso está nos autos uma declaração coletiva onde nós fomos atrás de praticamente todos os credores sessionários e advogados que receberam valores desses precatórios onde eles fizeram uma declaração coletiva dizendo escuta nada houve de irregular na conduta da vice-presidência ou na conduta deste juiz auxiliar quanto a liberação de valores deste precatório o 19251 dígito 19 de maneira unânime todas essas pessoas declaram que o que aconteceu foi pura e simplesmente a liberação de créditos que deveriam receber na forma da lei e por força de condenação judicial transitada em julgado senhoras conselheiras senhores conselheiros senhor presidente em sete manifestações o juiz Aldo Ferreira da Silva Júnior procurou esclarecer absolutamente todas as eventuais dúvidas levantadas nesta reclamação disciplinar que nós pedimos respeitosamente que sejam consideradas pela iminente corrigidora por todos os conselheiros do CNJ arquivando-se esta reclamação disciplinar deixando-se de instaurar um PAD que neste caso pela documentação apresentada demonstra-se desnecessário dez minutos exatos presidente parabéns pela exatidão e agradeço a vossa excelência pela concisão e objetividade devolvo a palavra eminente e corrigidora também presidente agradeço o ilustre advogado pela sustentação e digo que sim disse esta reclamação apurar uma suposta prática de falta funcional do juiz Aldo tanto na condução do processo do inventário como na gestão de precatórios inicialmente indefiro os pedidos de desentrenhamento do termo de depoimento constante e de concessão de novo prazo para a juntada de documentos isso porque não se vislumbra qualquer ofensa ao devido processo legal administrativo já que o reclamado teve oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo do documento juntado aliás segundo ele mesmo afirma em sua petição já apresentadas cinco manifestações suas e fica evidente que teve assegurada a mais ampla defesa e o contraditório concedidas diversas oportunidades para falar nos áudios além disso se havia outros documentos a ser representados deveria o reclamado tê-lo feito no momento em que juntou a petição não se justificando a concessão de um novo prazo para tanto inclusive o próprio reclamado reconheceu em sua manifestação que o conteúdo da oitiva fica desde logo integral e frontalmente impugnado da preliminar de legitimidade passiva manifestando-se em sede de defesa prévia o reclamado arguiu a sua ilegitimidade sob a justificativa de que exercia a função de juiz auxiliar da vice-presidência sem autonomia e independência não podendo pois responder ou responsabilizar-se pelas decisões tomadas pela autoridade superior analisando em primeiro plano a preliminar suscitada pelo reclamado cabe registrar que a independência é pressuposto do exercício da magistratura seja ele em função administrativa ou judicial a independência do juiz togado é garantia de um judiciário forte e não pode sob hipótese alguma ser renunciada em correção em loco no departamento de precatórios do TJ verificou-se que Aldo detinha poderes de gestão e autonomia para dirigir o setor informo aos ilustres colegas que não fui eu quem determinou e nem presidiu esta inspeção essa inspeção ainda é da administração do ilustre corregidor ministro Faltão além de auxiliar diretamente o presidente na matéria constitucional relativa aos precatórios coordenava de forma direta todas as ações do departamento em especial quando se tratava de pagamento das requisições a par da própria defesa prévia apresentada constata-se que a função de juiz auxiliar exercida pelo reclamado não era limitada a organização do departamento de precatório auxílio ao vice-presidente e atendimento às partes e advogados tal como previsto no regimento interno daquela corte ao contrário o gozando de confiança e prestígio da autoridade superior conduzia diretamente os trabalhos com independência autonomia e desenvoltura o que lhe garantiu a permanência em bienios administrativos sucessivos e mais farta documentação juntada aos autos comprova que o reclamado assinava as ordens de pagamento antes do vice-presidente de forma que era a pessoa responsável por analisar o processamento e o pagamento das requisições em especial o valor a ser liberado em favor da parte credora isso a salientar que é do conhecimento público que o juiz auxiliar dos tribunais seja da presidência ou vice-presidência ou corrigidoria atua de forma direta nos processos sem tramitação embora em alguns casos não se configure autoridade prolatora da decisão os pareceres emitidos na quase totalidade são acolhidos justamente porque subscritos por uma autoridade judiciária conhecedora da matéria e tratando-se de precatórios requisitórios matéria técnica e específica com poucos profissionais especializados não seria diferente diante do exposto não há como afastar a responsabilidade do juiz Aldo pelas irregularidades encontradas nos processos sem prejuízo das responsabilidades a serem apuradas em relação aos desembargadores Pascoal Carmelo Leandro e João Batista da Costa Marques esse último como disse já aposentado por isso rejeito a preliminar adentro ao mérito é oportuno ratificar que a presente reclamação tem como objeto a conduta do reclamado em duas áreas de atuação como juiz da vara de sucessões e juiz auxiliar e inicio pelo trabalho desenvolvido na vara de inventário nos autos 8681 iniciada a correção no TJ do Mato Grosso do Sul chegou ao conhecimento da Corregidoria Nacional uma atuação atípica do juiz Aldo titular da vara de sucessões da comarca de Campo Grande nesse determinado inventário na espécie o reclamado foi reconduzido para a função de juiz auxiliar da vice-presidência no dia 1º de fevereiro de 2013 e em 12 de junho de 2014 foi revogada a designação do reclamado para atuar na vice-presidência do Tribunal de Justiça e 14 dias depois ou seja 26 dos 6 de 2014 o juiz Aldo novamente foi reconduzido ao cargo de juiz auxiliar veja um pequeno hiato poucos dias assim no período compreendido entre 12 de junho e 26 de junho do mesmo ano ou seja 10 dias o juiz Aldo reassumiu a vara de sucessões mas efetivamente trabalhou na unidade somente por 3 dias já que se deslocou para a Espanha entre os dias 13 e 23 de junho de 2014 para uma qualificação profissional subsidiada pelo Tribunal de Justiça percebendo 7.700 reais a título de diárias durante os 3 dias que permaneceu em atividade perante a vara da sucessão de Campo Grande o reclamado despachou 63 processos dos quais 62 digitais de baixa complexidade e apenas um processo físico os autos do inventário 8681 o qual havia sido recentemente despachado pelo juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira que atuou no feito como substituto legal o que chama atenção e caracteriza uma atuação atípica do juiz Aldo nos autos do inventário é que a vara de sucessão de Campo Grande conta com um acervo de quase mil processos físicos em tramitação e apenas o processo em tela que estava no prazo foi encaminhado para a conclusão a pedido do juiz Aldo e reexaminado e concluindo na revogação da decisão proferida pelo colega que o substituía deve ser registrado que a decisão revogadora proferida pelo juiz Aldo nos autos do inventário em destaque seguiu direção completamente oposta da anterior implicando em instabilidade jurídica para as partes e especialmente o grifo movimentação de quantias expressivas durante os trabalhos de correção foram tomadas as declarações do juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira e inquirida a chefe do cartório Renata Queiroz na Camura tudo conforme decisão e documentos acostados tais declarações trazem indícios de que o reclamado retornou a vara de sucessão de Campo Grande com o objetivo de revogar a decisão proferida nos autos do inventário em tela considerando o exíguo período de atividade judicante três dias a produtividade demonstrada nos relatórios e o pedido verbal para a conclusão e remesso ao gabinete de um único processo físico em que pese o feito ter sido decidido e estar no prazo sem exigir portanto uma providência imediata de impulso do juiz não obstante as declarações do reclamado em sentido contrário os fatos são contraditórios e o retorno à jurisdição do primeiro igual pelo exíguo tempo de três dias precisa sim eminentes colegas ser esclarecido melhor conforme consta do termo de inquirição acostada aos autos o juiz Aldo informou ao juiz auxiliar que permaneceria pouco tempo na unidade já que seria convidado pelo novo vice-presidente desmarcador Pascoal para atuar como juiz auxiliar no TJMS no curto espaço de tempo em que o reclamado permaneceu na vara o juiz auxiliar também atuou e por determinação do titular não houve sistema de distribuição de processos seguem os trechos das declarações prestadas pelo juiz auxiliar e pela chefe da corrigedoria do juiz Luiz Felipe que o juiz Aldo telefonou informando que estava retornando mas que o declarante permaneceria atuando normalmente na unidade que perguntou ao juiz Aldo se haveria um sistema de distribuição de processos e ele disse que ficaria poucos dias e não seria necessário estabelecer nenhum critério que o juiz Aldo mencionou que o declarante dividiria os processos que estavam na fila de conclusão sem que fosse estabelecido um critério que reafirma que o juiz Aldo deixou claro que iria permanecer pouco tempo na unidade pois seria convidado pelo novo vice-presidente para atuar como juiz auxiliar que no primeiro dia em que o juiz Aldo retornou à unidade estava conversando com ele quando sua assessora a assessora do juiz Aldo Lívia ingressou na sala e disse doutor o processo está no cartório e no prazo que em tom de brincadeira disse ao juiz Aldo não vai reformar as minhas decisões e que o juiz Aldo riu e disse fica tranquilo que depois o declarante foi perguntar a sua chefe de cartório Renata querendo saber qual o processo que a assessora do juiz Aldo estava atrás e que Renata informou que se tratava do inventário 8681 quando foi inquirida a chefe do cartório ela disse que o inventário em questão estava no escaninho do prazo quando a assessora do juiz Aldo compareceu ao cartório e pediu para ver os autos que no dia seguinte Lívia informou que deveria ser feita a conclusão desse processo ao juiz Aldo e que no dia seguinte ao receber o processo em cartório a estagiária do escritório do doutor Daniel Castro compareceu e disse que era para declarante emitir os alvarás pois o processo já estava despachado as declarações prestadas a Corregidoria Nacional de Justiça pelo juiz auxiliar e também a servidora chefe do cartório posteriormente dispensada da função e colocada à disposição da Secretaria de Gestão de Pessoal trazem sim indícios de interesse do juiz titular da vara de sucessão na expedição do alvará do inventário 8681 em suposto favorecimento às partes ou aos advogados agora inicio a atuação dele como gestão dos precatórios em conformidade com a portaria 29 foi determinada a correção no TJ e os trabalhos ocorreram no período entre 28 de julho e 1º de agosto de 2014 abrangendo setores administrativos e judiciais vinculados ao TJ entre os quais o departamento de precatórios integrante da estrutura organizacional da vice-presidência a correção do departamento de precatórios atendeu um plano de trabalho padrão que tem na corrigidoria e todas as unidades judiciais infeccionadas ou correcionadas pela corrigidoria nacional e durante a correção foram analisados por amostragem precatórios requisitórios em tramitação no TJDMS que mereceram anotações específicas no relatório em face das irregularidades detectadas pagamentos indevidos inclusive a pessoas estranhas aos autos pagamento a maior sucessivos erros de cálculo e favorecimento a credores privilegiados foram alguns dos itens que merecem destaque constatou-se em loco que eram frequentes os erros de cálculo nos precatórios derivados do anatocismo da aplicação de juros compensatórios e aplicação de indexador diferente do determinado pela constituição e ausência de exclusão de juros no período da graça constitucional a título de ilustração cabe registrar que o precatório requisitório 19.251 tendo como titular Milton da Costa Lima e outros houve um pagamento irregular a maior no montante nada mais nada menos que 19 milhões de reais o departamento de precatórios por outro lado indica a existência de um saldo a favor da parte credora no valor de 78 milhões de reais na metodologia de cálculo aplicada pelo TJ o acréscimo indevido ao valor do precatório é superior a 500% ocasionando graves prejuízos ao erário além do valor pago a maior há fortes indícios de favorecimento do pagamento haja vista que enquanto alguns privilegiados credores recebem quase a totalidade do seu direito outros nada recebem a situação anômala de favorecimento aos credores sessionários pode ser constatada na memória do cálculo do precatório representada pelo relatório e os colegas têm no meu voto algumas cópias que eu fiz transcrever e fazer parte integrante do voto desta reclamação e sigo em detida análise do relatório constata-se que foram beneficiados com pagamentos alguns credores de forma reiterada e em especial os indicados com sobrenome Campanha e Costa Lima além de Delfonso Lucas Gessi enquanto vários outros nada receberam na mesma situação e com valor pago excedente em quantia de 13 milhões está o precatório requisitório número 18.499 tendo como parte credora Jamil Nemi ou Nami o contexto processual é o mesmo nos precatórios requisitórios abaixo elencados analisados durante a correção nos quais o então vice-presidente desembargador João Batista auxiliado pelo juiz Aldo determinou pagamento com valores majorados irregularidade processual de maior gravidade foi encontrada no precatório 6627 tendo como partes em Gessu e a Gessu anteriormente citada merecendo destaque durante a correção também foi constatado um pagamento indevido a frigolope terceiro alheio ao precatório essa pessoa não consta no precatório e a ele foi pago 1 milhão 319 mil 244 reais e depois mais alguns valores a empresa a empresa Frigolope real beneficiária do precatório é sessionária da empresa Campo Grande Couros Limitada que por sua vez responde também na qualidade de sessionária da empresa em Gessu credora originária a sessão de direitos creditórios na em Gessu para Campo Grande Couros não ocorreu e não foi homologada em juízo não ocorreu e não foi homologada em juízo portanto Campo Grande Couros Limitada não poderia jamais ter cedido crédito para a terceira pessoa que é a frigolope por duas razões simples uma porque não era sessionária legal dos autos a duas porque estava em situação cadastral baixada na Receita Federal desde 29 de abril de 2011 configurando irregularidade de natureza grave então era a fiscalização que era feita nos processos para efetuar os pagamentos a entidade devedora agência estadual de gestão e empreendimentos a Gessu não foi intimada para se manifestar nos autos assim como não houve decisão homologatória da autoridade responsável de igual forma a documentação exigida na lei civil para as sessões de créditos direitos creditórios não foi apresentada o contrato particular de sessão com data anterior abaixa da empresa na Receita Federal foi apresentado ao Tribunal de Justiça contendo uma assinatura divergente do contrato social da empresa mesmo com todas essas irregularidades apresentadas houve determinação do desembargador João Batista para expedir o Alvará concluindo-se que a situação geral dos precatórios requisitórios em tramitação é da total anormalidade em relação ao que estabelece na Constituição e resoluções expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça a gestão dos precatórios de responsabilidade do vice-presidente e até então sob a coordenação direta do juiz Aldo mostrou-se deficiente apresentando graves irregularidades contábeis e processuais e indícios de favorecimento a credores e prejuízo ao erário em sua defesa o reclamado afirma que a função de juiz auxiliar possui natureza acessória não tendo juiz autonomia e independência para decidir conforme já explanado no momento da apreciação da preliminar a tese não deve prosperar sob pena de reformulação do próprio conceito de juiz auxiliar com graves reflexos na administração pública judiciária é do conhecimento que os tribunais de justiça estaduais contam com apoio direto dos juízes de primeiro grau que atuam junto a sua direção de forma direta seja na gestão dos processos e o que se vê é que não tinha gestão nos processos e pessoas seja na confecção de despachos e decisões e a situação encontrada no Mato Grosso do Sul não é diferente da maioria das cortes estaduais particularmente tratando-se de precatório requisitório a recomendação número 39 do CNJ orienta os tribunais a designarem juízes com dedicação exclusiva à matéria constitucional desvinculando-o das funções jurisdicionais o ato administrativo do CNJ na forma como foi aprovado já determina responsabilidade do juiz pelos atos de gestão embora a autoridade competente para ordenar o pagamento seja do presidente do tribunal nos termos da constituição federal nos relatórios de pagamento analisados durante os trabalhos de correção verificou-se que o juiz Aldo exercia um poder de gestão junto ao departamento de precatórios determinando inclusive qual era o percentual de pagamento que caberia a cada credor anotações e bilhetes informais recolhidos durante a correção entregues pelo juiz Aldo aos funcionários do setor de precatórios e os funcionários guardavam para se assegurar de que eles não tinham praticado nenhum ato de desvio para providenciar pagamentos relacionavam valores percentuais e pessoas como confirmou a testemunha Mônica Vogue à época que era diretora do departamento de precatórios evidenciando um suposto favorecimento a credores e advogados de precatórios requisitórios quanto e quem pagar comprovando que a atuação do reclamado não se resumia ao atendimento das partes advogados mas de um verdadeiro comando direto dos trabalhos e os colegas podem ver que a partir da página 37 do meu voto eu fiz constar as anotações do juiz os cálculos os percentuais e as somas feitas esses bilhetes eminentes colegas e anotações confirmam as irregularidades apontadas no precatório especialmente o 19.251 onde poucos credores privilegiados receberam quase a totalidade dos seus créditos em detrimento de outros credores que nada receberam ainda e ainda sobre a falaciosa tese de que o juiz auxiliar vice da presidência não tem independência e autonomia e portanto não deve responder pelas irregularidades necessário e oportuno ressaltar a responsabilidade solidária por atos de gestão pública maiormente porque a legislação a doutrina e a jurisprudência são claras quanto a posição a ser exercida pelo agente público na tomada das suas decisões especialmente se tratando de um juiz as irregularidades encontradas nos precatórios analisados durante a correção ocorreram sob a gestão do juiz Aldo e do desembargador João Batista e com a consultadoria compulsória por idade também do vice-presidente que o sucedeu o desembargador Pascual que designou o reclamado para auxiliá-lo já no início da nova gestão ou seja em julho de 2014 o desembargador Pascual pagou um precatório de forma indevida a quantia de 168 mil reais e a par desses argumentos sustenta ainda o reclamado que não pode ser responsabilizado pelos erros encontrados sob a justificativa de não ter formação na área de contabilidade e nem condições de verificar a existência da natocismo sob a mesma ótica reforma a tese de que reforça a tese de que não tinha poderes ou competência para alterar os parâmetros de cálculo considerando as normatizações internas expedidas no entanto a justificativa apresentada não condiz com a realidade encontrada no TJ do Mato Grosso do Sul por ocasião da correção realizada pela corrigidoria e em relação ao conhecimento técnico é absolutamente inaceitável que a gestão de precatórios nos tribunais seja delegada a um juiz sem familiaridade com números e cálculos também é inaceitável que o juiz responsável pelos precatórios não confirme não confira não questione não se atualize quanto a jurisprudência pátria em relação aos cálculos índices de correção monetária juros sessões de créditos e demais itens inerentes ao processo de pagamento nesse sentido todos que lidam com a matéria devem ter a plena convicção de que o precatório requisitório é sinônimo de transparência seriedade probidade e alta complexidade especialmente porque envolve recursos públicos quase sempre vultosos com graves implicações ao gestor omisso ou negligente os vícios encontrados nas requisições em trâmite no tribunal colaboram para o aumento da dívida em patamar distante da realidade além de causar lesão ao orçamento público e travar o andamento normal da fila de credores a situação demonstrada no relatório da correção é grave justificando a atuação desta corrigidoria nacional visando a proteção do horário e dos beneficiários das requisições de pagamento e em conclusão colegas existem no meu modo de ver respeitosamente indícios significativos no sentido de que a atuação do reclamado tanto no inventário como na gestão dos precatórios desbordou do uso alto do ordinário verificado no dia a dia forense ante a aparência e na observância de deveres singelos e comezinhos a exemplo da imparcialidade da transparência da prudência da fundamentação adequada da atuação independente com observância às disposições legais a atos de ofício descritos no código de ética e na loma para mim respeitosamente as manifestações do reclamado não foram suficientes para enfermar por completo tais evidências de modo que no meu modo de modo que se faz necessário o aprofundamento das investigações para permitir o exercício da sua plenitude da ampla defesa e do contraditório tudo em conformidade com as normas do Conselho Nacional de Justiça forte nessas razões senhor presidente e diante da existência de elementos indiciários apontando a possível prática de infração disciplinares do juiz Aldo Ferreira da Silva Júnior decorrente da afronta em tese dos artigos primeiro quarto oitavo nono vigésimo quarto e vigésimo quinto do código de ética e o artigo trinta e cinco inciso primeiro da Lomã eu proponho a este ilustre conselho com base nos artigos treze e quatorze para o primeiro da resolução cento e treinta e cinco a instauração do processo administrativo disciplinar e em face da gravidade posso continuar presidente claro pensei que vossa excelência já terminou pois não é a proposição se se afasta ou não afasta pois não eu é que peço desculpas presidente em face da gravidade das infrações imputadas ao reclamado e tendo em vista que as supostas condutas foram praticadas no exercício da atividade jurisdicional eu estou propondo presidente o afastamento do juiz do exercício das funções pois não obrigada agradeço a vossa excelência alguém quer fazer alguma consideração estão todos de acordo com a conclusão senhor presidente pois não só uma ressalva eu vou divergir parcialmente com todo o respeito ao voto da excelentíssima conselheira concordo plenamente com a instauração do processo com relação às alegadas práticas voltadas ao exercício da função de juiz auxiliar mas a princípio não vislumbrei com todo o respeito elementos para a instauração de procedimento pelo outro fato entendendo que a questão se cingia simeramente a atuação jurisdicional do magistrado então portanto minha divergência é no sentido apenas de se instaurar o processo apenas com relação com relação a um fato exatamente alguém acompanha a divergência não então por maioria por maioria determinaram abertura do procedimento administrativo e o afastamento do magistrado envolvido vencido em parte o eminente conselheiro Carlos Eduardo esse resultado de julgamento declaro encerrada a sessão agradeço a presença a portaria mas já mas não é depois ministra Nassi perdão vossa excelência já trouxe a portaria já então vamos já para ganhar tempo submeter a aprovação da vossa excelência já distribuiu a portaria a portaria eu acho que não distribui a portaria presidente eu estou seguindo a norma então é o seguinte a portaria diz o seguinte resolve instaurar o processo administrativo artigo 1º por violação aos deveres de independência no inventário tal segundo ofensa aos deveres de independência parcialidade e prudência na gestão dos precatórios artigo 2º comunique-se ao presidente do tribunal de justiça do estado do Mato Grosso do Sul a decisão tomada por esse conselho nacional para a ciência da abertura do processo administrativo disciplinar pois não é praxe agradeço a vossa excelência é praxe que o plenário aprove a portaria também porque isso serve de intimação evidentemente para o juiz que é objeto desse procedimento disciplinar e o consulto pare se está aprovada a portaria assim eu já fico autorizado assiná-la o mais brevemente possível então aprovada a portaria eu declaro encerrada a sessão e agradeço a presença e a colaboração de todos muito obrigado e a colaboração e a colaboração e a colaboração e a colaboração